Tá cheio? Tá cheio Então eu vou pôr de cima Ah, até já Até já Até já Na forma do caralho Hiss 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 O que é isso? 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 Nem consigo disparar sequer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hein? Não, não, que o tio está a jogar. Diz a Deus ali a malta, olha ali, diz ali a Deus assim, olha ali, olha tio, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, aqui, diz ali a Deus assim, Deus, diz lá assim, Deus, Deus. Olha ali a menina, olha ali a menina, olha ali, queres ver? Vai aparecer ali a menina, vai aparecer ali, queres ver ali a menina, olha ali a menina, olha ali a menina, olha ali, olha ali a menina, olha ali, olha ali, na live do tio, olha ali, olha ali a menina, olha ali, olha ali a menina, olha ali, olha ali, olha ali a menina, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali a menina, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali a menina, olha ali, 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 Estás a ver? Olha, olha lá, veja lá, olha lá a menina, estás a ver? Ô Maurício, olha aí ela! Olha lá. 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 Vamos 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 lá. Toma. 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 Dá aí. Eu perco algum sal. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Car, car, car. Oh, no hangar? Sim. Oh, no hangar? What the fuck? Uh huh. Ah, cool. What the fuck? Amazing... Eles vão vir para mim. Oh, perto. Eu tenho um baguinho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Hummm... Now we need to stay in the field because there are already people inside the houses 27 people alive Someone has 4x or more Yep Thank you Well can I take 6x scope? I drop you 4x Yeah, take it, take it Thank you my friend Drop is 2x2 Hello Where is our drop? It's in the mountain, 2x2 Go 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, mais inimigos 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 Ah, mas inimigos Ah, ah心 Ah, muito estimhhh Ah, ah ah. Obrigado. 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 Onde está sempre a fechar para aqui agora? Oh que caralho. O que foi? Vamos lá. 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 Vai, vai. ... 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 Ai, a minha espégana da sarda, mano. O gajo é uma coisa. Júpã! 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 Não é bom, não é? Só o tio é que faz estas coisas doidas. Estávamos a curtir o bueco com o caralho do Xenês agora, mano. Estavam a jogar com o chinês? Sim, eu estava a jogar com o chinês. Eu falava para os chineses e inventava-me. E o gajo falava-me. Sim, 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 para lhe dar. E eu, que caralho! Aí aviste o outro. Desmarcou-se para o lado do Porto. O Eker. Não, ainda não vi. Mas o que? Ele já disse que foi o Porto? Disse para ir perguntar ao Francisco J. Marques. Quem era o dono do site do Mercado Benfica. Porque acho que depois o J. descobriu que o Mercado Benfica era ele que tratava daquilo. Que é dele. E ele foi dizer que... Para ir perguntar ao Francisco J. Marques. Estão fodidos. É só caldeirada. Arrota... Acho bem que se fodam. Também. Para mim era todos no montar ver. Era juntar essa seta... Essa seta... Essa seta... Verde e branca... E... Azul e branca... E... Bum! Ah, não. Verde e branca a deixar estar. Depois um gajo ria-se de quem, caralho. Eu também. Ah, ah, ah... Ah, e tal. E depois jogava sozinho. Foda! Chegava sozinho. Ah, que é que é que é que é que me importava. A saber... Olha, Nuno. Já troca de processador. E então? Ah, foda-se. Não tem nada a ver. Vou meter o Ryzen no 3600. Isto é bom, pá? O 5. Ya. O Ryzen 5. Ya, ya. Uma diferença logo do caralho. Ah, que boa do soltão. Depois de metido o SSD também... E tive que meter tudo. Tive que meter tudo. O borde e o caralho. Tive que meter tudo. Eu disse-te logo. Está bem, mas... Eu tenho um gajo já. Depois estão um. Estão dois. Estão duas. Não há, acho. Mas é, notou-se logo a diferença, esquece. E neste jogo então... Acho que me vou foder aqui. Com certeza. Tenho que me gajar. Salta! Salta! Filho de uma puta, mano. Eu não gosto nada destes de mata. Foda-se, mano. Eles caem na lição da rata. Estou entrando embaixo. Soft curto. Tá vendo, isso eu acho? Certo! Meio de uma pena per kunta! Certo! Tenho um aqui, ao pé de mim. Aqui dentro. Eu não balei, eu não balei. Coração O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa Mandei o baixo Morreu tudo? Morreu tudo? Morreu tudo 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 Estou forte como o caralho mano. Xiu xiu caralho. Este é o que? Faltou outro. Aqui está. Onde está aquele gajo? Está com o camon em cima. Está com o camon. Acabou. Não está com o camon. Está com o camon. Está com o camon. Já era. Mataste? Claro. É, ganho da fight. Oi, oi. Não, não, cara, para, 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 para. Ou eras que... Não, o gajo morreu logo, mano. Ganho da fight. Oh, cabrão. Oi, o cabrão. Tenha aqui uma... Tenha aqui uma... Uma vez das quatro. O boi do caralho, mas... Quanto é que mataste, mamá? Hã? Eu tenho três. Eu também. Eu tenho três. Nada mal. Pai, eu acho que o... Que o Yuri tem algo... Que tem alguém aí. Mano, eu também acho que está aí... Eu também... Estou-te a dizer que vai estar aí, gente. Tu tens nunca logo, mano. Temos que vazar, maluco. O que tu precisava era de uma mochila dois, mano. Tu e eu. Olha, uma mochila dois, colete três. Está aqui um colete dois, aqui novo. Neste corpo. Que eu deixei. O colete dois tenho. Eu troquei para o três. Mochila dois, aqui neste corpo. Temos que arrancar este cheval. Ah... Aqui... 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 Este tem uma vez quatro. Não queres? Não. Aqui... Tu ainda não viste que eu estou... Como é que eu estou a jogar, pô? E eu não... Eu preciso de carregadores, mano. Eu fui... Iron... Iron Sight só. Com Iron Sight da Barrel. Para os gajos. Pará! 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 Apareceu uma Elros. Aqui... Pará! O pessoal que diz que a vida é assim... Não é batata? Vepá! Não vou falar, porque eu mal bati com os pés no chão e morri logo. Por isso... Foda-se! Acabado! A bocado também aconteceu-me isso três vezes seguidas. Assim que caia morria logo. Mas sendo impossível... Eu apanhei um pé de cabra e uma mochila. E o outro é quase que uma bazooka à minha frente. Foda-se! Ah! Mas estávamos a dizer... Tipo... Compraste o processador. Fui motherboard. Fiz tudo. Ya! RAM e... Pai! Trocai-lhe o disco. Tive um SSD de 1TB. Começamos... Vepá! Tá! Eu já não mexia no PCABM. O que tem que teres com 1TB? De um SSD? Tava barato! Sem paus! Um SSD de 1TB? Sem paus? Ya! Então onde é que foi isso? Não é PCDiga? Onde está lá? Ah! Mas não é... Mas não é os M2! Fui não! Pá! Não é os últimos! Não! Estou a falar se é dos M2! É um M2! Não! Não! É aquele 2.5! Não é da placa! Não é da placa! Não é da placa! Não é da placa! Não! É o SSD normal! Mas pelas reviews que eu tive a ver... Pá! É preço e qualidade! Os melhores que tens! Sim! É bom! Pera! Foda! Tomarei eu! Esses 4! Carregador aqui! Ampliado! Só preciso de mais um! Só preciso de mais um! Ele é um monstro mano! Isto... Isto... Isto com... Com o gripe vermelho que eu tenho... Acho que é assim! Mas tem sempre algum... Que caralho! Ele chega aqui... Vem ao quarto... Percebi um caralho! Estava a mandar vir contigo! Estava a dizer que vai dar duas putas! É! Escolho! Então é uma equipa aqui em cima! Não sei o que eu te vou ver! Não! 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 Estava a vestida ver ele! Os dois ao mesmo tempo! Estás mal! Vais... É! É! Leva! Leva! Vais ver agora! Agora é que vai ser elas! Passar ali para o meio! Agora vai ser o caralho! Eu vou passar! Mas é por outro lado! Eu passo! Eu vou mesmo por cima da ponte! Pô! Caralho! Acabou por cima da ponte! Vai passar aqui por estes ladex! Eu também sou muito assim! Eu vou! A gente está a save! A gente está a save! Vou botar aqui... Falta 23 gajos! A gente está a save! Eu vou por aqui mano! Eu não vou por a ponte! Por aqui! Passa aqui a água! Que aqui dá para passar! É! É! É ele querer ir... É dar uma de... Eu adoro ao caralho! Foda-se a água está fria! Caralho! É! Geladinha meu! Olha para isto! Até congelo ao colhão! Foda-se! O pau até encolhe mano! Parece um lápis! Pequenininho! Olha para isto! Não fujas pituri! Foda-se que é para o pessoal para ir para a bunda para ver se disto cresce! Foda-se! Não parece que fica mal! E olha aqui o gajo morto! Aqui em baixo! Olha aqui! Drop a sua frente! Ops! Ops! Olha o outro para a nossa frente! Ops! Ops! Oi! Eu vi um tiro para IA alguns! Ops! E a lá de cima. Vocês aí se escondessem nas rochas estavam o mesmo topo. Eu achei que eu ganhessei lá o drop corando. Pô, não sou filho. O que é que foi, caralho? Não foi nada. Não. Queres? Só vou tirar o capacete. Tira o resto. Já sei que tu gostas dessa arma. Não, não. Não queres essa arma? Não. Foda-te. Não queres tu, mas quero eu então. Então olha, vou fazer assim. Desfaixa-te, desfaixa-te, caralho. O que é que foi, caralho? Bati com o rato aqui, caralho. Assistei por caralho. Bati ali com o rato. Cala a boca. Foda-se. O que é que te assustaste, caralho? Eu cheguei aqui, puto. Veja, daqui não está nada bem. Mas aí atrás das rochas estavam bem fixe. O que que já? Isso ainda não... Isso ainda não... Mas aí, esrolhe aí. Atrás dessas rochas. E eu quero ninguém fugir. Andar camping. Vê só as costas. Está a chave. Tem que começar as picadas. Olha, fechou para vocês. Aqui está para o top 5. São gajos com um quilo de sorte até dá para ganhar. É o que eu digo. Deixa os gajos andarem a chapada agora. O sentido é que a gente é que tem que sair daqui para eles, moleque. Pá, deixa eu ver. Ainda tens um tempo para ver onde é que isso vai puxar. Olha, a gajos está na sua direita. Vocês atrás dessas rochas ninguém lhes vê, meu. Estás silenciado? De que coisa? Pior. Ele é assim daqui, olha. Está ali um cabrão ali com uma arma do caralhão. 10 gajos. São 8. Olha, vei lá, foda-se. Chupa para vocês cara. Para outra vez. Tenta lá ir por trás das rochas. É assim mesmo. Eu não vou dar para a minha cabeça. Eu não vou pegar isso. Eu não vou pegar. Você está me derrindo? Eu vou pegar o bando. O fodido é o súmulo, é o sumo do mármolo, devia dar para cortar. Eu só estava a ver o circo, eles agora têm que baixar todos. Eu só estou a vergonha, eu só estou a vergonha. O que é que eu tenho, meu amigo? Que ai? Ah f*****. Então, caralho. Então o que? Tenho do lado direito também, caralho. Quantos é que são aí? Que f*****. Tu aqui é um caralho. É um gajo mano. Deixaste o gajo vir a f*****-me, mano. F*****-se. É um gajo. F*****-se. Estás a puxar, mano. Estás a puxar os gajos, mano. Quem é que puxou? Quem é que puxou? Estás a puxar os gajos, mano. Estás a puxar os gajos, mano. Eles apareceram ali. Eles apareceram ali, mas eu puxei. Quem é que puxou? Lá estás tu, puxou, puxou. Ainda f***** o outro. O que é que tu querias? Estavas a puxar os gajos, o que? Tu é que devias ter f***** logo este gajo, quando o gajo me f*****. Então eu f***** um. F*****. F*****-se. 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 Todo um tenho logo o outro ao lado. E depois o barulho do mar faz uma confusão do caralho. Tem certo. Não, 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 não. E aí, mamão? Peraí, peraí, que o tipo ali se equipar. Eu guardei uma data de merdas. Onde é eu? Já. Olha a calcinha do tio. Ah, já. Estamos todos para nós. Não, Pedro. Quer dizer, então já ficaste com isso a bombar bacana ou a batata? Já, já. Pô, agora pelo menos já. Tá-me a rodar a... Vá, se fixo, mais ou menos fixo, a média de 80. Estás com que gráfica? Uma 1060. É de 6GB. É o OC? Sim. Sim. Oh, bem nice. Não, está fixo, pá. Nota-se logo a diferença. Então não, foda-se. E digo uma coisa, o processador para o preço que é, que está... Psh, é top. 200 paus. Acho que não está cá. Só que a cena é pronto. Se um gajo não tiver uma cena AMD... Isso é tipo o meu... Esse processador é tipo o meu... O i5 do outro computador que eu tenho. Do meu irmão, o i5. O 7400. É 3.6. Eles estão a fazer esta cena do Ryzen 5. Isto é 4-core ou... Isto é 4-core ou... Isto é 4-core com 16 threads... Uma cena assim. Eles estão a comparar com os i7s. Ache-se bem. Este...pá, para o preço está muito abrupto, não sei? A malta...pá, estive a ver as reviews... Better reviews antes de eu comprar... A malta está... Isto está muito fixo. Isto é a AMD a ver se se rebenta que a... Pá, quem... A Rú... É difícil. É assim... Não consegue... É assim... Consegui-se que até consegue, maluco. Sabes porquê? Porque é o preço e qualidade. É, mas é difícil. Percebes? E logo a seguir... Preço e qualidade e achas que... 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 Que a Intel não lança logo a seguir. Claro. Isto é como a Xbox... A cena do lançar lança lança. Agora, o preço... É que está a partir de tudo. Isto é como a Xbox e a... E a Playstation maluca. Bem, saiu... Já há pré-reservas da Playstation 5. Foda-se. 900 paus. E há... Não sei paraquê. Sabes porquê? Porque... Se eles lançarem a cena que eles estão falando da Google... Esquece... Esquece o computador. Esquece o console. Qual? A Stavia. A Stavia. Aquela merda que os gajos... A Stavia. A Stavia, sim. Ah, está bem. Mas tens de comprar na mesma. Eu, caralho. Aquela merda é tipo stream. Aquela merda... Não precisa... Até podes jogar com um charuto. Um PC de merda, mano. Sim, sim, sim. Tens é que ter no mínimo x de conexão. Eu, caralho. Não. Ei, oh maluco. Eu sou filho do azar. Desculpa lá. Caralho. 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 Aqui mais, tá? Aqui não tenho mais balas, acho eu. Merda! Preciso de bolas 556. Ei, o que é isto, meu? Foda-se, foda-se! O que é isso? Isto de caçadeira tá uma merda. Eu não tenho bolas 556. Foda-se, eu até já saí. Foda-se, para estar a ver isso. O que é que estão? Estou no lobby, foda-se! Estás a brincar comigo? O que é isto? Ah, desiste logo ao caralho, foda-se! Por isto, foda-se, o que é isto? Que ainda tenho, foda-se! Já mataram tudo? Vamos ver se o meu irmão já está com o is, caprinho, vai aos meus cães. Eia, foda-se! Que é isto? Caçadeira! Já, mano! Eu tenho que pedir-lhes a caçadeira aqui, sinceramente, e é sempre a de dois tiros. Eu desço. Eu desço. Escorrei agora. Ah, que é? Que é? Esse gajo limpou-nos tudo. Hum, eu acho que os pés correi. Tem uma vez que é de cama. Eu denunciei-o. Hum. Eu denunciei-o. Eu denunciei-o. Esse gajo de caçadeira. Eu mesmo. Este gajo é de pés correi. Hum. Hum. Esse gajo de caçadeira. Eu denunciei-o. Eu denunciei-o. Eu denunciei-o. Eu denunciei-o. Filha da puta. Bora. Espera. Olha. Ele está com a mira a andar pela parede. Ele já sabe onde é que está o outro. Ele também sabia onde é que estava. Ele veio logo direito a mim. Era o que estava mais perto de vocês. Ai. Vai maluco. Eu mato um gajo. Já estou. Já vou. Foda. Eu deixei-o assor-me. Pss. Palhaçada. Faz-me confusão. É o alcance daquela merda. Daquela. Daquela shotgun. Aquela caçadeira. Esquece-se. E outra vez. Ah. Sai. 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 Caralho. Estás a brincar comigo. Isto é que está. Está-nos a foder. Então. Agora tenho que andar sempre a jogar aquela merda. Daquele mapa. Queres ir ao Erangel é? Foda-se. Foda-se. Mudei isso. Ao Erangel ou. O outro. O qual. Ainda não fomos ao. Hoje. Ainda não esquei aquela merda do coisa. Do. Do. O novo Erangel. Isto é que. Não é o Erangel. É o outro. Agora é o Miramar. Foda-se. Queres ir ao Miramar? Vamos ao Miramar. Foda-se. Eu testo essa merda. Não sei como é que tu gostas desse mapa. Eu curto. Desculpa lá. A curtes agora. O Miramar. Foda-se. Miramar é bacana. É o Miramar e o Erangel. É. O Miramar é top. 16km. O LUT não há. O LUT não me arrisarcamente. O tira-se. Não é algo. Boa e o reto. É Comarcante. Ou. Ah, amanhã entras duas e meia. Já entras sete, que até pito. Da manhã? É, entra todos os dias às sete. Foda-se. Deu é semana sim, semana não. Agora tenho sido assim. Caralho, oito às cinco e meia todos os dias, foda-se. Eu não me importava, digo já. Foda-se, mas eu estou. Olha sabe o que estou a fazer agora. Fazer distribuição para pastelarias e para adarias. Mas ele sai a uma da tarde. Quem me dera, foda-se. Eu saio a... Saio a que horas? Passa Rita e não sei o quê. Ah, mas tu não estava nisso, caralho. Não, não. Estavas naquele dia me dera ao bocado, não era? Foda-se aos anos, caralho. É. Já depois... Já porque são os anos. Não, mas pá, estou aqui ao pé de casa, caralho. Pá, gasto 20€ de gasolina por mês, pá. Faço dois quilómetros para o trabalho, ó caralho. É que é bacana. Mas tu é uma firma de distribuição? É joel sumo. Sim. Só faz... É cenas só para... Ajuda-me para pastelarias e para adarias. Para pastelarias. Já faço aí a Rita em Moscavide. Faço um... Na rua do Cunha. Sim. Um pequeno... Um tunelzinho. A seguir à igreja. Sim, sim, sim. Não é fácil isso. Não é fácil isso. É tipo farinhas e... Não é farinhas. É mais margarinas. Margarinas. Tipo... Aquelas merdas do... Tipo das geleias e o caralho. Sim. Os bolos e panelerias e o caralho. E entras tuas dias às setecentas a que horas? Pá... Por norma às quatro. E... Trabalhas a fim de semana? Não, não. Top, mano. Tu trabalhas? E ti... Eu trabalho. E ornado? Pá... Tipo... Oitocentos paus. Nada mal. Já há quantos contos? Estou tudo. Estou tudo. Recebes um prémio de acessibilidade. Olha, vai lá. Bacana. Tá bem, filho. Mas ouve lá. Mas aquilo... Calma lá, amigo. Aquilo não é... Não penso que também é chegar lá, vir e vencer. Aquilo é merda tipo... Por exemplo, em Lisboa. Estás a ver? A gente faz a brasileira. A mexicana. Estás a ver? É... Não. 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 Queiroz. Eu quero que acessibilidade. Não? O que é que está aqui? Aqui é ao pé de mim, é o gorilho Tu não estás sozinho? Já o matei Estás todo aflito Se o homem estava aqui de caçador era o chaval Falta o outro Estou aqui ao matar-te, onde é que tu caíste filho? Já Um caralho mais velho Estou aqui Mandam-me abaixo, foda-se Ah, impressionante Foda-se 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 Batata está um gajo Está uma equipa a passar Batata Olha, olha O que é isto? Eu penso que este gajo que é um dos nossos Foda-se Estão duas equipas, foda-se Batata Tu também estás aonde chaval? Estou no caralho mais velho Foda-se 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 Saímos todos juntos Pensava que ele vinha connosco Foda-se 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 os meus patrões quiseres também vai um gajo bazar agora mas aquilo é pesado é maluco eu pensava que ele tinha caído ali no elo meu daquele elo no momento para outro vejo os boi da gajo vindo ali eu estou a dizer ele anda para aqui e coisa e afinal ele está no caralho mais velho eu fui andar pensava que o tavam a dizer green 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 e vi lá o gajo pensava que era o green o green foda-se pedia-me safar pedia-me ter revivado a não sei quanto tempo e está ali feito o otário parado mano parado mano a puta da mãe dele mano uma grande puta foda-se eu também faço mais isto depois vou comer vai 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 a gente hoje então está aí vocês estão sempre coisas completas o caralho não mano aqui é sempre completo aqui quem vem primeiro embarca olha uma cena que veio bacana com o processador foi a cena do eu tenho 3 meses de xbox passo foda-se peda jogos lá pá é tipo eu não tenho para jogar foi por acaso também tenho a xbox mas nem uso eu vendi-me eu tenho a 4 e tinha a xbox vendi a xbox de um terabyte e a xbox onde você tá aí e aí é o porf é o porf é o porf o filha é que é Playstation 4 não está aqui é É pá, há cenas fixas, tipo, mas... Por acaso eu agora já nem sou muito de jogos de história, nem nem E o multiplayer lá, malta também Também estou um bocado farto de jogos, por isso é que venho aqui e jogo um bocadinho Antes é que era hardcore, foda-se, passava horas nesta mulher Ah, é isto também depende, acho que o pessoal que jogue Sim, se tiver, já, estão sendo uns que puxam os outros Já, uns que puxam os outros e depois é um gajo Um gajo andando assim umas caralhadas de caralho, não sei o que, a falar, eu convívio e pronto Ai, este maldito a dor, meu Foda-se, o que é que isto está a passar, meu Se é Deus a castigar-te, eu já te disse É, 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 aquele é mau, esse caralho não vale um caralho Pois Deus, Pimba, and... And... Este gajo quer o quê, pá? Aí não, aí não, aí, aí é no... Aí o pavilhão, não sei das quantas, é no aluno Tu e eu mal entrei, já perdi a função, caralho Foda-se Até que o povo, caralho, é que... Foda-se 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 O primeiro de uma casa que não tem nada, mano. Pô, puta que feio. Está aqui a capacita- Mala 3, aqui, onde eu estou. Estão-nos a puxar. Alguém está perto. Vamos. Matei um. Matei. Como é que tu deixaste aquele gajo de entrar aqui? Quem? O... O... O que está a falar com quem, puto? Batata. Não foi o batata que está aqui ao pé de mim. Não. Não, mano. É o verde, caralho. Foda-se, mano. Eu sei lá, mano. Foda-se. Este gajo... Este já foi. Matei isto aqui para toda. Agora é que eu estou contigo. Está aqui uma capa aqui neste corpo. Precisa de capacete. E uma cara aqui. E uma cara aqui. Vou tirar. Vou deixar uma mini. Queres baula? Quem é que vai apanhar esta mini? Alguém quer a mini? Quem é que vai apanhar esta mini? Vou deixar aqui 100 balas. 117. Estou aqui ao pé deste corpo. Eu... Eu vou. Foi tu que te esperaste para aqui, mamão? Ah... Fui eu. De... 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 Vem aqui até comigo. Que eu digo te xa. Rápi. Antes que o outro venha. Aqui. Está aqui em baixo. Aqui. No chão. Está aqui este. Está ali outro corpo ali em cima com uma capa. Está aqui outro... Com balas lá em cima da capa. E está aqui o outro aqui. Aqui olha. Aqui fora. Mas este já lhe tirei as balas da capa, que eu preciso que eu não tinha quase nada de sniper. O que é isso? A Square Isso Ai Eis vem Tá bom Tua Atramam Tua We have From No We have Let's We have We have We have Está um atrás do caminhão, ah? Mas é que eu não tenho medo Eu tenho 5 ligaduras e acabou Sai de aí, sai de aí, batata Aqueles estão aí, mano Certo F*** F*** Cuidado, frut, cuidado Sai Onde é que o gajo está? Onde é que está o gajo de SKPS? É isso que eu quero saber. Está aí de lado, mano. O gajo está ali no lado de qualquer e que a gente vê daí do nosso lado esquerdo. Oi, Nades. Ah, deve estar ali no ringo, o gajo. Eu gostava de saber onde é que está este. Está a disparar. Não sei o que eu gostava de saber. Já o viste? Está um aqui fora. Está atrás do carro. Está atrás das carripanas. O gajo está todo rotinho, mano. Vou dar a volta. Aguenta aí. Vou conseguir. Está todo roto, mano. Já está um. Está um aí dentro. Já está um. Está um aí dentro. Está todo roto, mano. Está todo roto, mano. Onde? Aqui dentro, aqui dentro. Aqui dentro. Vê-lo a volta. Está nas costas. Não consigo. Não consigo. Andando para baixo. Andando para baixo. É isso que eu estou a fazer. Calma. Estou a ver. Onde é que ele está? Tira! Onde está por fora? Irmão. Não consigo. Ah, obrigado mamão. Obrigadinho. É este panelero! Se não fosse eu, não estava era não. Ah, já te vi filha da puta. Não tens nada para segurar a puta. Ele está onde? Está na janela de cima. Está na janela de cima. Está na janela de andar. Foi para o outro de cima. Está aqui comigo. Sai, sai. Pato que o garante está embaixo. Ele matou aqui o outro aqui em baixo. Caramba! Está ali do outro lado! Do outro lado! No furo! Viu! Saltaram por fora. Foi algum de vocês? Não Ele está tudo lá para fora? Está aqui para baixo também acho Foda-se Ele já deve ter vazado Isto já não tem nada mano É o nosso portanto não tem nada Estranho Estranho Está aqui na minha frente O gajo está aqui deitado Foda-se Mata o gajo o gajo O gajo está aí no cantinho SKPS Foda-se Boa caralho Toma filha da puta aqui é peitura e caralho Foda-se também onde é que tu estás Foda-se sabes que está aí pessoal vou te reviver aí Eu encosta-te à parede caralho Foda-se tu lá vês daí mano Foda-se mano Foda-se mano Foda-se tu vocês nunca veem nada Qual parede? Qual parede? Qual parede? Qual parede? Foda-se Não é meu Não é que ficas sempre ali mano Tu vai começar a ser impressionante mano É tu onde cais aonde ficas e não te mexes mano Foda-se encosta-te à parede mano É que assim protege-te a ti e protege-te a mim caralho É tu não me deviai ai oh caralho Foda-se Tu és Vá ainda lá mano foda-se Oh Carregando essa merda vai para o caralho Foda-se Baixa as orelhas Ah vai vai para o caralho Se que tens pronto Mete pronto caralho Então Eu não metes pronto nisso Ah bom Baixa as orelhas Ah mas eu ia comendo a pedra Vá para o caralho Ah se não tens pronto Quem manda sou eu Dari Até me fazes rir E mandar a água e toda fora Foda-se Foda-se Hoje estás tapetado ainda não fez esta mesa Não foda-se Daqui a bocado eu tenho mesa para jogar E depois tenho que comprar outra E depois já sei quando for comprar Já não compro uma barata Já tenho que comprar uma cena E depois já tenho que comprar outra E eu não quero estar a f***** Tem que comprar a guita Para a Inglaterra Foda-se, estive a ver o... Inglaterra, Inglaterra, eles não te vão deixar entrar no avião caralho, vai chegar ali ao... Vai ser logo repetido. Estive a ver o... O Samsung, o S10, o S10+, foda-se, 1600 e tal... Foda-se, as caixas são malucos... Já da outra vez dei 1000 por este... Foda-se... 1000, o que está mal S? É o S7+, Weds A máquina para... A minha tem um... É o S9, não é? Plus... É, é isso... Já está mais avançado que o 1000. De quanto é que deu? Ela comprou o meu irmão... Está em Espanha... Aham... Não, não... O meu irmão comprou e depois fez um... É a máquina, pá! É baratinho... Já? É melhor que o meu... É um... É um... É um... É um... É um... Um P... Um P... Um P10... Um P20... Agora já tive a ver o P30... Também é bacana... O P30 Pro... Agora na... Na... Está a 200 e tal euros... Ou o que é? 400... Pronto... Se mandares... Se mandares vídeo fora... Ou sai-te a 200 e tal euros... De causa da cena da... Os americanos querem... Loquear os gajos... Não sei o que... Agora está-se tudo a desfazer do... Do... Dos telemóveis... Mas isso não vai à ventre... Vai à ventre... Não... E vem assim... Não... Não... Não é o caralho... É nada... Perfeito... O que eles fazem... Os norte-americanos também fazem... Caralho... O que eles... Tipo... É... Vem a dizer... Ah... Não... É mentira... Não... Os norte-americanos... Mas o... O... O tremp... O trempé que... Diz que tipo... Queria que era... Bloquear os gajos... Acabou... Eles não... Não exportam mais nada... Para a Europa... Nem o caralho... Acabou... Ok... Isto é tudo nosso... Vamos lá... Ele está bem no ar... A ver doido... Apanha caralho... Foda-se... Tenho que apanhar... Tenho que carregar 30 vezes... Ou o que é? Foda-se... Já te disse... Foda-se... Tu borrares baixo... Ah... Vai comer na perda... Meu... Estou a avisar... Estou a dizer que... Vais de lá... Puta de um... Puta de um... Puta de um... De um... Me meter... Caralho... Caralho... Já te disse isso... Agora mano... Agora não posso... Agora vou... Vou para a Espanha... Caralho... Bem vou para a Espanha... Hombre... Vou ver se faz lá... Vou ver se faz lá... Vou ver se faz lá o Espanhol... O... O que chama... Que a gente está a pecar... A Espanhol... É... Serei fadido... Se vou sentir falta do computador... Caralho... É o primeiro dia... Ou segundo dia... Depois... Pfff... O fadido é que quando um gajo vai... E... E... Depois está aquela temporada... Mesmo sem jogar... E depois para ter dito... Para a tola... É que depois vais ver o jogo aí... E a medalhinha tio... Caralho... Como da outra vez... Foda-se... Ah... Não... Não, mas isso de outra vez, sim, tu tens razão em que ele está a dizer, mas numa parte já não vai ser a seguir, porque eu nunca mais joguei o Apex, já não é aquela cena tipo, o cérebro já está preparado, já, foda-se, agora o, vai jogar o Apex, ai, foda-se, catrofio, o que estava morto. Este gorilho mandou-me uma cena, daqui a bocado dá-lhe um tiro, fica logo bom, vais ver, daqui a bocado dá-lhe uma ejarda, ele fica logo a ver, fica logo azul. Ai, a ejarda foi, ai, a ejarda foi a bocado do outro, ai, é que uma rima, e ele muito acaladinho, a ver se ninguém dizia nada. Ui, eu há para o futuro de uma arma bacana e ela vai mesmo aparecer aqui à frente. Olha cá o tio. Xixo, tem que dar um xixizinho. Eu tenho que beber muita água, a médica diz que eu tenho que beber muita água. Está aqui o Mascarelli, onde eu estou. Já tenho. O que é que eu estava a dizer? Eu da puta já vi o ixo tudo. Dá-me ela, dá-me, e depois vais ver o tiro que eu te dou no focinho. Ei, ei, está bem? O que é que eu disse? Sei que ele está a mão na coelha. Meu caralho, faz o que é o caralho? Ah, vem direitamente e começa a morrer o soco. Não me tirou a vida, se eu me tiro a vida, vai ver, eu dou-lhe logo um tiro na cara. Veja o meu amor. Levas um gesteiro no focinho? Que testa-la? A tropa vai ter que ir ali naqueles gaios, naquele lado certezinha, ó, eu não disse, se eu não... ah, eu vou arranjar carro. Estava a ver se ele me dava um soco, mas estava já. Foi direitinho ele, o gajo ficou sem olhar para mim, tipo, o que é que este cara? Vai brincando, vai brincando! Levas um estour nesse cu? Até choras! Aqui é uma capa, uma maldita. Vamos lá! Aqui é um estour. Esta shotgun é ferida. Não tem mira. Vamos ver onde é que tinha aqui do drop O drop que eu ali Ui se cais aqui lá em baixo Partes logo as patas Não morres Vou mandar-te lá Espreita da babau Espreita? Aves para aquele Era fixe que desse Vou experimentar Vou experimentar Sai, 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 sai Sai, sai da frente, sai da frente Aí, vais morrer, maluco Olha, olha Olha, olha Que sorte, mamão E agora que vai contar daqui, caralho Ui, ui, ui 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 Anda cá, caralho Como é que eu vou aí? Vou morrer também Não vais nada, caralho Vou morrer Não vais, caralho Foda-se Olha, vai, olha Não, não vai Vou morrer Estás a dizer que tu morres, caralho Morro o caralho Morro o caralho É que eu não morro Se eu vou pelaquele lado Bem tava fudido Curte, curte, vai-me atropelar essa filha da puta Olha, vai morrer Ai, caralho Ai, caralho Não vai morrer Ai, caralho Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Todo, 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 todo Muito estúpido Não, 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 não Eu preciso... Oh, obrigado, amigo Não tem problema Obrigado, obrigado 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 Foda-se duas vezes, caralho Pode me ler do cu Este cara é logo Very estúpido Ele vai desvatar com o mota Olha o que eu estou fazendo Let's go 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 Crazy Go crazy Crazy bitch O que eu estou fazendo Dá um drop ali no meio, moleque Naquela montanha Puta vai-nos matar agora Ai meu Deus É, brilho, para jantar Para já vai Queria este jogo e vou jantar E vai Oh Eu disse só quem vier primeiro Tem lugar Mas... Carro, carro Eu estou Já estou Buy quem? Ah Já estou Estou Abertura 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 Aqui um carro. 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 O carro. Aqui um 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 carro. um carro. aqui um carro. O que está aí, o burro? Vamos ver que está dando tal jornal. 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 Vamos ver. 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 Ok? No. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver como passamos a ver com isso. Mas espera bem que... Ai, ai... Eu... 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 Vamos lá. 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 É tudo ao mesmo, foda-se! Foda-se! Como é que é possível, meu? Chitarolhos do caralho, foda-se! É só chitarolhos, esta merda! Chitarolhos do caralho! Foda-se! Vou ver! Estão brincando aqui! Como é que é possível isto? Vou ver! Como é que ele através da pedra consegue dar os tiros! São todos muito bons! Estás aí filhote! Estou aqui! Estou a ver! Estou a ver! Estou a ver um cigano! Quis roubar outros ciganos! Atropelou! Mãe cigana! O filho de ciganito! E o pai de ciganito! E o gajo é pastore! Pá! E vai ao valor! Incranho! Não estás a jogar caralho! Estou caralho! Estou o quê? Estou o quê? Oh! Olha eu aqui a jogar caralho! Well! Coronho! Rapaaaaaaas! Rapaaaaaas! Tu! Tu! Porta-te como deve ser! Pá! Aquilo tem esta camisola? Hum! Um problema, recebe todo! Estás a ver a novela, tu? É bom, é uma merda. É descapai. Ei, Fatinha. Já viste? O pastor seguindo. Quis roubar os outros. E atropelou-os e matou-os. E agora eu cheguei no hospital e aquilo vai ver... Vai haver uma guerra do caralho. Eu sei. Eu vou partilhar no Facebook para ver. Caralho. 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 O pastor Elias chegando. O gajo. Aí, mas depois lhe deram de uma soba, chaval. Nem queres ver como é gajo ficou. Estás empenado. Já? Já atropelou-os. Foda-se. Já? Já? Já atropelou-os. Foda-se. Olha, 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 olha o meu gajo ficou. Todo foda. Foda-se. Saber. Jogo. Foda-se. 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 . 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 É que estamos acontecendo Você está? Sim, você está lá Ok... Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vai, vamos lá. Ai, só tudo. Estamos mortos. É que eu digo que eles não fizeram nada, o outro foi ali armado em parvo Vou mandar tudo fora Por aí Tá tudo aqui Eu preciso de carro Vou pegar tudo Vou pegar tudo Talvez você não fizer um carro Estão em estando? Estou em estando 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 Estas bolas não me limpo tudo. Para quê? Para a minha árvore. Carregador ampliado aqui. Lá está ampliado. Andas muito desaparecido, minha peixona. Andas muito desaparecido. Andei a tratar do OBS das imagens. Lá temos que passar. Não é longe. Caralho. Não, não. E então? Já atinaste? Que é aquilo? Atinaste com o quê? Com o OBS. Não está tudo pronto. Andei e fui... Qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa com... Com o Photoshop. Com o Photoshop. Foda-se. É preciso vir para aqui. Para vir esta merda. Está aqui pessoal. Perto. De certeza. Para estar aqui isto. Foda-se. Este gajo não sai... Este gajo não sai daqui. Foda-se. Foda-se. Agora fui eu com o caralho do comando. Do comando? Foda-se. 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 Eu caio. Foda-se. Foda-se. Eu caio. Foda-se. Foda-se. . . . . . o vídeo Quero, quero que eu estar a levar com o Denus E este poteu, eu até as fracas, até cá Opa, fazem um Até rápido, falta 34 guys ao fuso Espera a minha bequinha que entra já a seguir Acho que eles estão a levar muito Maluco, temos que ganhar estas casas aqui em baixo, é? E aí é só Ainda tenho que trabalhar mais amanhã É pá, não me fales nisso, foda-se, acho que eu tenho que... Quinta Sábado e domingo, são mais 3 dias, foda-se Foda-se Tem um top Nem, nem, top, não, foda-se Vamos lá. 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 Ai, caralho! Tô à espera da pessoa! Água, café, cominhas, foda-se! À espera da pessoa, foda-se! É o cominhas, é um cominhas! Ei, ei, ei! Olha ele, olha ele! Não, enquanto a pessoa não se despacha, estou a aproveitar para acabar o... Noves! Ah? Ah,ゴ Su 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 Eita, filho da puta Ele estava lá, Petulio, ele estava lá dentro Cuidado que eu não ia matar É tão baixo Oh, f*** Ah, eu levo com dois gajos, mano, um na esquerda e outro na direita, mano F***, levo com dois gajos, um na esquerda e outro na direita, mano Onde é que posso, meu Deus? Não, não vai, mas só tu F*** O verde é que está na nave F***, por amor de Deus O verde é que ficou a nanar F***-se Deixou que ir o homem Que és tu e que é eu É f***, um gajo, um gajo cheio de micro gaitas Não, o da direita é que me manda abaixo, não O da esquerda, chaval E o da esquerda estou a lutar com ele, mano E levo-do da direita, assim morro logo, claro O outro está dentro da casa em vez de, em vez de, o verde está mesmo à frente dele E não faz nada, mano F***-se O que é que eu te acabei agora a dizer? O verde é que f***ou tudo F***-se Tu foste de um lado e eu f***o ao outro É, tu foste pelo outro e o chaval veio conosco Pronto, o verde é que f***ou e engatou esta merda Estava em cima num... E cagou Cagou, foi para o cu Nem ele, nem o microfone tinha Ei, corino, e o mic? Não tens mic, vais com o caralho Ai, é que o número 3 não entende, depois pensa que estás a trollá-lo Não Ah, não Ok, é o bleco? Claro Ele pode estar a pensar com ele Não, caralho Eu sei que não, caralho, mas ele não percebe a nossa língua e pode estar a pensar essas merdas É normal, não? Droga O que é isso? O que é isso? O bleco, de roca? Não me diz nada, velho, caralho F***-se Tem que ir buscar água, f***-se 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 Não aprecia a nada ir trabalhar amanhã Nem a lixa, velho Nem a minha lixa Eu me apeteço em férias Que amanhã é um estouro do caralho Amanhã é que o dia... Vem tudo Vai ser repetido é jogar com o computador do meu punhado lá Vem tudo Vem tudo Não é um maquinha fixe até Hum? Até tem uma maquinha fixe Pusco quatro Vou para aquela Tire ele já Tire ele já Já se está a botar bem O gajo Ah, está-se bem A parede a turma estava toda Estava foica O que é que aquele gajo De vez em quando é de vibes Não pode ser Minha irmã de caralho Está fudido Ele diz que está bem uma equipa, não é? Uhum Um 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 E aí . . . . . . o inimigo está na minha casa oh s*** Você está bem? Sim, eu vou acampar com meus vintos. Está no topo. Está no topo. No topo de um monte. Está no topo. Manda essas casas. Mandei um abaixo. Oh shit. Oh behind guys. Mandei um abaixo. Está no topo. Calma, 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 calma. Oh, ele está dentro de meu bairro. O que o Glyn está fazendo? Não sei. Oh pessoal. Eu estou chegando para você. Você tem um inimigo no meu bairro. Não tem problema. Não. Não. Oh fuck it. Eu vou matar. Next building. Oh no. Sim, sim. Sim, sim. Sim. What the fuck, man. Foda-se, pá. Esse gajo não cai, meu. E eu fiquei com o rato preso, mano. Fique com o rato preso, mano. Fique com o rato preso, mano. Fique com o rato preso, mano. Foda-se com nós morrendo assim, meu. não foda-se sinceramente meu olha aqui ele fazer a curva mano olha aqui fazer agora fica o rato olha aqui fica o rato preso aqui mano aqui mano foda-se também de nós foda-se o gringo também foda-se há sempre um monte de merda que não joga num caralho connosco foda-se eu fodo dois ali meu e depois não sei porque a arma de um momento para o outro começa a levantar até o caralho foda-se eu matei um eu matei um e depois eu que eu quei por trás mano eu não sei como aqui porque eu quei por trás não fui pela frente Zé foi o mic é gringo tem mic este é gringo não sei que você está trabalhando é gringo se perdeu é gringo é gringo é gringo de're é gringo é gringo que é gringo é gringo é gringo O gajo ladrou qualquer coisa que eu não entendi nada O gajo é que eu não entendi nada Vamos lá. Eu vou te dar um tiro 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 Oh, p***, tem muita gente aqui Tem muita gente no 2º floor Sim Sim Eeeh Talvez você tenha arma no top Ah, ele está Oh f**k! Come in! Oh! Você te matou? Não, eu não me matou. Eu não me matou. Você não me matou. Está aqui uma mini, caralho Aqui O microfone está ligado Aqui O que ele está fazendo? O que está aqui? O que ele está fazendo? 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 Eu não sei... Está aqui, Uzi. Onde? Aqui onde estou? Tem a Uzi. Agora o que eu vou fazer, vou trocar. Eu já estou com uma vez cheia. Vou chegar ali. Ah mano! Que maldita maldita de bolo! Mas fui lá para o meu vlog. Que maldita maldita maldita... o ziki o ziki não, o mini 14 aqui o que dá? o ziki estão aqui ao pé de mim? estou a puxar para ti no porto fora o ziki ainda não me viram como é que o gajo já me viu aqui? isto é incrível já me disparou para aqui o ziki cortaste? não eu tenho um eu estou lá na outra casa onde eu estava no prédio já já ouvi já ouvi está no... mandei um abaixo tem dentro do prédio? sim não 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 acho que tenho um E aí, foda-se, eu tô aqui sozinho Muito bom, muito bom Muito bom Então o gajo estavam os dois aqui dentro Talvez o meu primeiro chute, ok Então, isto não mete os medikits, maluco Foda-se, isto tá legal, mano Espera a Uzi Foda-se, já apanharam Apanharam tudo? Apanharam tudo da Uzi, caralho Eu só não o fodaquilo porque levem tiros do outro Nas costas Estava aí maminha acho eu Eu estava lá com a caçadeira, pam 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 pam. Eu vi. O meu filho da puta estava com um colete de 3, ah? Por isso é que eles estavam fortes. Mas eu também fitei os bem. Cheguei aqui e mandei-me aqui. Estás a ver? Não, não. E olha o limite. Já estava a chorar já. Foda-se mano. Então, tem que puxar comigo mano. Tem que estar um a puxar comigo mano. Então, como é que quer. Está aqui em cima uma capa. Boa de bala. Quero, quero, quero. Quero por aqui estou com o Uzi. Quero é pôr a Uzi toda a XPTO. Só falta uma coronha. Eles não morreram logo, pois não? Não. Não. Por cima não há carro nenhum caralho. A coronha? Já fechei a coronha do Uzi para mim. Não. Quero. Quero! Estou aqui? CLR aqui Não, não tenho Black, e o sniper? CLR? Eu tenho o caraca O que ele disse? Eu não saquei o caraca Não, 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 não preciso Tem o caraca Ah, tem a cara? Sim Vou trocar, foda-se Não vou levar a cara Vou levar a... Isto é merda Tem que pegar balas Já, vou levar isto Vamos andar Sim, precisamos correr Tem que correr Tem que ir rápido O ZF já está lá no crato Não 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 Isso é merda Olha lá vai a luz e a vida Eu vou pegar o primeiro chute Você precisa? Sim, eu tenho 0 chutei Obrigado Você é meu irmão Você é meu irmão Meu irmão Onde você é, galera? Portugal Ah Você quer ver isso? Vamos ver Vamos ver Ele é da Cremeia Este carro é mesmo rosto Cremeia é... Este carro da Cremeia são passados Eu acho que Kryn já está aqui E é longe para caralho, não é? Tá, comei para caralho Vai lá se apanhas aí balas de 5, é? Já levei a cena para ti Já levei a cena para ti Avala a cima Avala a cima Avala a cima Aqueles gajos Aqueles gajos abocados na água Atrás da pedra Que foram bem vistos Ainda hoje Não, os gajos iam nos foder Maluco Já, já Mano, compre as cenas numa PC Ou no PC diga mano Quando quiseres Foda-se Olha, já está aí o barata Barata tonta Caralho Eu ainda não fui embora Mas quando PC diga Caralho Porquê? Eu fiquei Eu comprei lá o meu computador Eu comprei lá tudo Eu comprei lá tudo Eu comprei lá tudo Está bem Está bem, mas para assistência técnica É uma merda É? Não tem razão de queixa Olha, Atalho Então eu fiquei sem o meu rato E prima que ligasse o outro Foi do caralho Tivemos que ligar outro Tu não sabes Tu não sabes Tu não sabes Que o rato é troca direta E os fones É a mesma merda Olha, pergunto ao Mau Mau Eu já troquei os meus fones Duas vezes E o meu rato também Está bem Troca direta Já Sim, sim Troca direta Sim, não sabes disso Não tem arranjo É dão-te um novo Mas que é que disse Que eu queria um novo? Foda-se Olha Apenas Ou eu sou burro Ou então Caralho Foda-se Vais estar à espera Dos ratos Tu Por isso é que ele Fiquei cheio da assistência Claro Estás à espera O mal é esse Então Eu fiquei sem o meu rato Foda-se Luta aqui Oh, caro Agora tive que mandar vir outro Já E mesmo assim o que eu tinha mandado vir Acho que é só isso Olha Tenho um da ASUS Tenho um rato da ASUS ROG E... Estou muito satisfeito com ele É o Strix Impact Ele saiu de um MX780 da QSK Muito bom Agora para o 580 Gan da merda Gan da merda Gan da merda não Melhor que é... Cala-te Tu não sabes o que é que falas É o melhor rato que está aí É o melhor rato que está aí Oh, mano Camper do caralho Eyyy Camper de merda Camper É mesmo Camper, meu Foda-se Ele está no fumo maluco Vai lá Ele está no fumo e está paradinho Mano, eu não sei Estava mesmo à espera Filha de uma grande da puta Foda-se Onde é que toquei isto, caralho? E o Camper, filha da puta Camper de merda Não está falando com você Ele está falando com o enemy Ele está falando com o enemy Ele está falando com o teatro Camper do caralho Foda-se Pensei e diga Tiago Pensei e diga Tiago Pensei e diga Eu sou lá cliente Se quiseres alguma coisa Faleis comigo E a gente vai lá E a gente vai lá É mano Eu não tenho... Eu só tenho a dizer bem dele É como eu Eu tinha. Assistência, ajuda-te a escolher a cena. Olha, olha. Agora estás a dizer que o Logitech G510 é uma grande merda? Tu não deves estar a ver o que estás a dizer. Ah, é assim, já estou. Pelo que eu já vi até agora... Eu não tenho razão. Sim, vai ver, vai ver. Compartir, vai ver qual é o nosso gato com isso. Foda-se, mas espera aí. Tu és de baixa sensibilidade e este tal é uma merda. Isto é dois, este pão? Não. Foda-se, o pão de hoje já acabou. E os otários comem. Foda-se, sinceramente, nem deixam-me uma carcaça. Foda-se. Comem e cala-te. Pois, tu comes o pão todo, dois, estás a falar. Por isso é que estás a dizer que comem e cala-te. Vens pelo caminho a comer o pão. Olha o caralho. O que é que dizes que comem e cala-te? Páquet. Acampado. É, pessoal. Certo. Ok, está ok. Está compado. Claro. Ok, não tem a casa. Não tem a porta, não tem a porta. E aí, está a porta. Foda-se. Compartir com o caralho. E o que? Não fuma. Não, não tem a porta, não. Não tem a porta. Não tem a porta. Não tem a porta. Obrigado. Há. Uma uma espécie. Um ford anthropocê. Eu vou pegar um novo O que tem aqui? O que é que vai acontecer? Tem aqui Tem aqui Te income ratio Eu sou ela O que é que é isso? Eu não vou pegar Eu não vou pegar Entra logo à tua direita, entras... Não entras, não entras! Espere aí... Não entras, não entras, não entras, não entras. Ok... Ah, um chão para fora! Está fora, está fora! E branc, merda! E... Caralho! F***, está naquela sala! Não! Não! F***! 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 Não vá na cabeça! Teste for 1ně, bebê? Sim, mas nós precisamos Eu tenho Oh f*** Nós estamos tão f*** Oh f*** Oh f*** Oh f*** Oh f*** Oh f*** F*** Only because one f*** Temporing the house Ah f*** Eu não tenho mais mat Vem, vc Vem, vc Vem, vc Vc, vc Eu vou tentar Vc Oh f*** Vc 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 Ele não percebe nada disso, mas... Ele não percebe nada disso, mas... Espera aí, espera aí! O senhor já disse que veste onde? A China? Ele não percebe nada disso. Veste da China? Não, teve com o preto, cara. Tá bem, vá, até já. Pá, porque eu estava na cozinha a fazer uma Santos. O Tiago estava a me perguntar. Como é que ele estava a ouvir o resto do pessoal a falar e não me ouvia a mim? É o Black Cube, parece que... Oh Fuse, bora, caralho! Olha, este também é coisa. Então pode, corre com ele, peraí. Já está o Fleur. Ah, já está. Ah, já está o Fleur. Ah, já ias com o caralho! Aqui é assim, caralho! Aqui... Camarão... Eita de mole... Camarão que adormece ao solo... Fica aterrado! Não! Olha que caralho! Oh! Ah! 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 Ime, a bebê! Como é que estás filha? Melhor! Amor! Olha! Não te esqueças de estar bem, depois de bichar, então depois é dos dentinhos. PCNica não, PCDiga, PCDiga. Diga, diga faz favor. Vou escrever, foda-se, senão tu, PCDiga. Diga faz favor. PCNica. Diga faz favor. Puxa, não dá-lug. Depois de ver, pregnancy a marca que tem alguma coisa... Segura-lug, u Mexico? Muitos anos... Não tem mais... Ture, salvo, salvo. Para onde, para pecado? Claro. Este gajo, o zoom, o gajo é o gajo fixe. O gajo, o gajo, o gajo. O gajo, o gajo, o gajo. E quem dá a rima dele? Não está ninguém aqui. Oh, mamãe! Não está ninguém aqui. Oh, mamãe! Todos aqui, o gajo! Foda-se, olha a sorte do... Agora está-me a matar o soco. O que é que anda a pandelei-me? Não, caiu-me, caralho! Eu tomo o soco, mano. Foda-se, pá. Mão de merda, pá. Foda-se, tá... Foda-se, pá. Foda-se, pá. Foda-se, pá. Foda-fucker, foda-foda. 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 Oh my god. Foda-foda. 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 Golfby. 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 Vamos lá. 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 Quem tem medo. Comprou o que eu. E o Chio. Foda-se. Hoje estava a falar dessa onde fosse a apanhar trolls. Que puta terra. Que puta. Vamos lá, vamos lá, cara! Tomemos a jumpar no middle Vamos lá, cara! E aí é que ainda é que eu colho daí, chaval, não arma. Top floor 100, orange be careful. He's there, he's there. Good, good. I told you. No, one more. Inside. He's there, he's there. He's there inside guys, yeah. He's there. He's there. He's there, he's there, he's there. Yes! There's nothing, man. Yeah, he's dead, he's okay. He has to be mine. Well, one is mine. He's here in the corner, son of a bitch. I'm dead, that's okay. He's there, he's just good. You go inside. I thought so I could no one else. Mm, alec. I've got a hard one. But, you want it? O que é isso? Vamos lá. 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 Seguiu! Agora eu pego了 Eu tenho um pedaço Um pedaço Eu tenho 5 bandos Nós precisamos... Nós precisamos de médicos São dois, são dois mamof, são dois Um está do lado esquerdo e um está do lado esquerdo Mas eles devem estar a chitar Um está do lado esquerdo, um está do lado esquerdo Um está do lado esquerdo, um está do lado esquerdo Um está do lado esquerdo Mano aquele cara, ainda não me deram Eu ainda deram? Como ele não cai? Caramba É uma coisa que a man. Este ganho não, espera aí Vem, deixa eu ver que está aqui, está aqui, está aqui. E deixa eu ver. Ai! O que é isso? a parte do Tiago a box e box espaço no mínimo tem que ser uma box com dois gigas de ram e mesmo assim essas vozes costuma da raia pai eu era aquilo que eu tava a dizer meu creio tipo se tivesse uma Smart TV é só ligar a Smart TV e internet e paga seis horas por mês e tipo depois é do tipo esse IPTV dá para o telemóvel e dá para o tipo estás fora de casa e pudesse te ver a bola metes no telemóvel vezes a bola ou então pegas e metes no 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 ou então estás em casa e pá é uma cena pedra rápida maluco e liga e vês na em casa e eu só não tenho eu é que não tenho uma Smart TV mas é de ter um dia deste e comprar uma e aí tu fazer isso e eu tô-me a cagar para o resto eu tô farto de pagar por menos olha a Bifica TV pago 10 paus todos os meses foda-se e aí 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 e em entrado Estava mesmo aqui a atualizar o jogo, o World of Tanks, oh caralho, mas também tava uma lagar toda, mano. É normal, então se tá a fazer uma atualização, tu não tens as atualizações inativas. Deixa eu ver se tem aqui alguém que a vir com um anjo. Oh, olha quem tá aí, o morto. Bora, rival, bora. Dá-me só dois minutos. Ah, foda-se, anda lá mano, temos aí um chavalo à nossa espera, mano. Até o morto, o morto achas que... Então vais a seguir, foda-se, bora. Anda lá, eu já tô a abrir o... O morto tem que levantar a terra, mano. Eu disse que não dá pra falar aqui. Ei, não vou pôr a falar dentro do jogo, por favor. Cala a boca, foda-se, cala a boca. Tu aqui achaste agora cala a boca. Não, é que um berra-bué, mano. Olha, mas tá calado com os meus 1899 metros. É, isso é verdade. Eres um tangozo do caralho, fui lá ver, não tá lá nada. Não, 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 por acaso até sabes que tá... Tá o gajo a cair de paraquedas mais acima do monte e eu mandei-lhe uma sarda. Ah, pô... Tu, 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 tu... tu tá a dizer que eu fui lá ver e não tens nada a registrar, caralho. Ah, pô... Tu, 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 tu tá a dizer que eu fui lá ver e não tens nada a registrar? No teu nick, caralho, no teu nick. Fui lá ver o teu nick, é só pôr o teu nick e se quiser vejo... Até vejo... Até vejo... Olha, olha, eu... Eu até vejo as tuas kills, chaval! Eu até vejo tu a matar dos outros, mano! E matas um gajo a 2 km e tal! Mas queres que eu te veja, ok? Não é ver! A mim não tens que me ver! Mas está pronto! Tens é que me amestrar! Já está nervoso! Já está nervoso! Eu vou aos teus registros dele! Eu vou aos teus registros e não está lá nada! Tu ainda não percebeste que eu estive ontem a tentar na live do Mamão Eu vou comentar isso com ele! Mamão está a ver e não registra! Eu estive a falar com ele! Mas tem que registrar, caralho! Eu tenho uma kill de sniper a quase 500 metros! Vai ver a demo! Vai ver a demo dentro do PUBG! Vai ver a demo dentro do PUBG! E vê-me a morte! Vê-me aquilo que eu faço! Eu acabo de matar o gajo! Eu passei por ti! Tu viste que estava a demo! Eu tenho um 4 a tetra que montei a arma! Lembras-te? Um campo alfa! Estou longe meu! Eu quero ir para longe agora! Oh mamão! Puxa! Te marcaste! Marca o que é aquela! Estou para longe! Não é longe nada! Não é longe nada! Nem tenho nada para fazer! É só um da BSS! 3kg! Quanto? 6kg! Então olha lá! O que é que aconteceu que tu é aborto? Não sei! Eu pensei que tenho um fone aqui! E depois de começar uma matriz a caminharas! Estás no que é isso? Estás no que é isso? O que? Eu sei! O que é isso? É das macros! Eu já tenho este problema! Não sabes de onde é que vem! Porque tipo... Fiz o programa da Intel! Fiz o programa da ASUS! Corriu os discos! E tipo... Não percebo! Como é que os discos estão bons! O processador, a madra bom! Está tudo bom! Irãs e tudo! Não se percebe de onde é que vem este Deus! E de repente... Estás no meu close! Não sei! 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 É preciso de 5kg com M24! Ok! Oh rival! Agora sim! Agora sim! Agora dá lá! Só um minuto! Só um minuto! Depois eu deixo-te falar o que tu quiseres! Se eu não quiseres! O que quiseres! Calas! Ixi! Isto é... Acabem lá o jogo! Isto é como nos casamentos! Fala agora ou calce para sempre! Mas eu não gosto! Ele está perto de você. Não sei. Eu não sei. Ele está ali em frente. Olha em frente com ele. Ficou muito perto de você. Não sei. Ele está ali. Me cuidado, não vai! Eu não tenho a vida. Eu não tenho a vida. Eu tenho um vantagem Calma Tenho o matic hit dos grandes Se eu preciso Calma O cara já tava afisgado aqui mano, a gente não entende isto Colocando 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 Vamos lá. 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 Você está no arrago? Não. Não, você está no arrago. Não tem bandage, não medicina, não bebida, nada. Não tem bandage. Não tem nada, é o que está a dizer. Vamos lá. O que eles estão? Em frente de você. Em frente do agente? Em frente do agente do agente. O que? Em frente do agente. F***, sim. Eu toquei em frente do agente. E em frente do agente do agente. Meio. Com 5x. Cuidado. C Video H the goodness. F***, é isso que não morre mano. F***, como é que é possível mano ? Ele choca? F***. F***, eu vou já denunciar como é esse que não morre mano. F***, como é que eu este gajo não morre mano? Com a Vector mano, He is dead! Eis dead? É... is dead... I don't know how I have finished, tem medo. Foda-se. É que tu rica que sobrou uns olas. Estavas... Estavas a descargar de medes, o boi. Sacaninha, né? Foda-se. Como é que é possível, mano? Foda-se. O cara não caiu. Não caiu, hein? Nem pode o caralho. Eu não vi isto, mano. Duas vezes que é vector, maluco. Dei-lhe duas vezes que é vector e ele não cai, mano. Foda-se. Como é que é possível, meu? Um dos dois vezes, maluco. Descara-se e não views as legais. Foda-se duas vezes, maluco. É só que vou te explicar melhor. E um garfo de capacete de medes. Tenho da gringo! Minha garfo de capacete medes... Minha garfo de capacete medes... Minha garfo de capacete medes... ...migão é pra nós. Tets. ...de dois tiros de carros da cabeça... ...Papete de medes... ...migão é para nós. Eu posso te dar um... ...não... Ok. Você tem... ... ... E a uma jovena... O amigo dele morreu e levou-te a saber, o que já era o God. Não vá. Vou mexer. Leva a minha peitora contigo E agasalha-te com ele Vim. Vim. A ver que eu não tenho visto. Oh, oh, full squad. GG, galera. Eu irei. Ok, ok. É, nice to play with you. Aaaaaaaii, caralho! Vamos morrer os dois? Claro, tínhamos um full squad a nossa frente. Foda-se, caralho. Vou cuidar esse, para ir ao lado. Foda-se, o que é que eu quero? Não quero 500. Foda-se, só vai a merda, meu. Foda-se, eu nem sei o que é que hei de comprar, sinceramente. Olha, já tenho a nova panela. A nova panela? Onde é que compraste a nova panela? Foda-se. Foda-se. Ei, uma malta com um grande swing, mano. Foda-se. Foda-se. Tira-me tudo da vida, o mais que consigas, mas não fiques com ele. Foda-se. 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 Com o mesmo tempo que eu não vou... Vamos para onde? Pela! Bom Spites! Boa gente! E vendem-lhes! Tomasta mas o que é isto? Esta merda até é uma estupidez...Facebook do caralho... Estava-te a dizer que as minhas são o CL16 ou o CL15 ou caralho... Eu não tenho problemas...As minhas são as... Não, não, eu não tenho problema... Então o meu computador é tudo bom... É as... como é que chama-se esta merda caralho... As novas caralho... As Trident... As minhas são as Trident Z... E só não comprei 32GB porque estes começaram-me a foder a cabeça... Que não valia a pena e o caralho... Só tinha comprado 32GB... É o que tu vais fazer... Era 16 cada uma... 32GB só é bom tipo para quem... Para quem quer renderizar vídeos... Estás a jogar e quer renderizar vídeos... Não, mas eu quero fazer a stream e renderizar vídeos... Não... Estás a fazer stream... O streamer não... Precisa renderizar vídeos no meu caralho... Não, mas por exemplo... Eu vou fazer a gravação e quero fazer a renderização... Onde é que vocês que estão? Um gajo aqui ao pé de mim... Eu estou na cidade... Eu não sei porque é que a gente foi atrás do amarelo na marcação... Mas pronto... Como eu estava a te dizer... Eu... Eu quero mesmo... Os 32... Eu não estou... Não quero saber o que é que os outros vão dizer-te... Eu sei o que é que eu quero... Se não... 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 Me ia dar a comprar a coisa... E ia mais baixo... Mano... O dinheiro é teu, mano... Yeah... Lá está... Eu sei o que é que eu quero... Eu sou a opinião para... O dinheiro é teu... O dinheiro é teu... Tu... Quero isso... Quero aquilo... Mas não tenho a certeza... Alguma coisa... Mas tu já vais com a ideia... Estás a ver... Mas ser um gajo da tua opinião... Devo-te dizer... Se calhar não vale a pena... Ou... Ou isto é melhor... Estás a ver... Agora tu já sabes qual que é que vais... É... Já vou me mentalizar... Não tenho que gastar... Mas também é assim... Vou-te dizer que eu vou gastar... Mas também... Estou a sair de uma terceira geração... Há mais 10 anos... É a diferença... É a diferença... Serio... Já te esperaste... Isso. Se fácil... Porra... Esaco... O que é que ele vai embora... Não sei onde eles estão Eu não sei mas estou para ir disparar Ele está a dar a marca A prioridade não tem a marca mas não sei onde eles estão Estou a estar a disparar feito um... Então tenho um gajo do teu lado não é mal? Tenho um gajo do meu lado que eu já vistei O que é que é? Se eu não... Se eu não estou a ver o gajo Não sei mas... Esquece, esquece Este gajo está a chitar Esquece, este gajo está a chitar Este gajo está a chitar Está a chitar este gajo Está a chitar este gajo Mas não tem colete, não tem nada, eu dou-lhe duas vezes Está a chitar, está a chitar O perger não sei o que está a chitar Então vai já morrer Eu aposto que tu quiseres por ti Vai já morrer tu também Já está morto? Filha de uma grande puta Ele não tem colete nem nada meu Ele mata-me maluco Foda-se, como é que é possível O gajo mata-se sem colete nem nada Mano, dou-lhe duas vezes Duas vezes com a... Com esta merda mano Dou-lhe duas vezes mano Ele sem colete sem nada E eu tenho colete Levo com colete, levo com capacete, levo com tudo Ah Oh caralho Já estou a ficar um bocado saturado meu Sinceramente Sinceramente Estou mesmo a ficar saturado É Eu hoje também não registro Está bem O problema é que não Não registra sempre para os mesmos Foda-se Para os outros Para os outros registra logo Vai ver mano Vais pela minha live Vês a minha live maluco Duas vezes que eu lhe dou mano Eu já hoje disparei dois tiros de carro Eu dou-lhe duas vezes Então ainda hoje também Dei um tiro de carro na cabeça de um tiro A bala passa de um lado ao outro e não fez nada Oh gajo Mas o gajo levou dois pipos para outros É como se de nada foda Foda-se Tomas o que é isso Depois eu passava dois segundos Paro no capacete de dois E o gajo toma O Belandro está para lá e no pito Ar condicionado é mortal Ar condicionado foda-se Onde ela foi o ar condicionado O problema é que tipo O gajo estava a sair dali A malta está-me a pedir horas extras Eu não estou E realmente Não mais vou fazer Porque já recebi o ordenado Deixa-te ali mesmo Ah Ou seja É típico Já Recebe o ordenado para onde se foda Não, não Sabes o que é que é? Estou-me a pedir Por três vezes já me pediram Para vir ao fim de semana trabalhar É a minha flog ao fim de semana Eu não vou dizer mais nada Se me mandarem a minha sair Eu só saio dali E vou diretamente Está-se que as GTPs Eu não dou trabalho Não dá trabalho Não dá trabalho Ah Tês falo-se Ah então Ameaças-me do trabalho Mas estás a ver Ok Ainda tenho que Ainda tenho que engolir muito Tá bem Eu tenho que engolir muito Mas não Engolir é Bulir Bulir muito Mas desculpa lá Não és obrigado a atrapalhar assim, dessa maneira, né? Claro. Mas se não fizeres, não estás a contrato, estás com o caralho. Ah, eu estou a contrato. Mas assim, nas horas, tipo, se pedirem durante a semana e recusarem, é uma coisa. Agora se tu disserem, vais entrar às x horas e vais sair às x horas, porque é hora extra. E o que é que acontece? Olha, olha, olha o Peituri, por exemplo. Vim aqui de férias no dia 17 e o cara já tem viagem a comprar do caralho e... Ah, mas isso ele pode pagar. E vou bolir, e vai bolir, e vai bolir, e tem que se aguentar a bombom. Vou bolir, dia 17. Sabes o que é que tu podes fazer? Tu chegas lá, com certeza, vocês vão desmarcar. Apresentas o teu bilhete de avião, o bilhete de avião... Estás doido ou que? Eu vou trabalhar de manhã. Não vou pegar a coisa, não, eu não vou ao fecho. Estou-me a cagar, alguém vai ter que trocar. Não, não, o que eu te explicar é do tipo, tens um avião, às 8 e meia, tu te chamas para trabalhar. Obrigado. Obrigado. Tu, com certeza, apresentas o bilhete, paguem-me a viagem, paguem-me a viagem, para a viagem ser cancelada, para eu vir trabalhar. Isso, é se, por exemplo, tocarem-te os dias, tipo, não vais este dia, vais no próximo, e a tua viagem já está marcada e já tens pedido. Isto tu podes exigir, para fazer perceber. Está em baixo, pô. Está em baixo, ele já morreu, vai tu, morreu. E a sociedade, sente, é este que mete raiva. Tu cais, baza, morre, não diz nada, tu não diz onde é que vem player, não diz nada, sai do jogo. Sabe o que é que eu dou? Sabe o que é que eu faço este tipo dos dois? Não importa para o Grifing. Vou ocupar o lugar mais valer, já, vou ocupar o lugar mais valer, tchau. Sim, isto é Grif, entras no meu time, não falas, não diz nada, não diz nada. Olha, mais um seguidor na Twitch, obrigado pessoal. Volto sempre, ao live do Pituri. Eu não sei, mas eu daqui a 3 meses já faço o tempo. Ao live do gaibudo. O que? Ao live do gaibudo. Do gaibudo. Ao ver o gaibudo. Deixa o gaibudo ficar parado em ti. Ai oh mano, foda, o Onix agora está aí com a boida longe. Olha a minha camera, o Pituri. O gaibudo aparece, desaparece. Cá está ali, depois está ali, agora está aqui, agora está aqui. Foda-se. Vou lá puxar o gaibudo. Não pux, está lá o outro time, está lá o outro time. Está um a puxar para ti. Acertei um tiro. Sai no muro. Sai aqui. Tô mesmo. Meu gajo é tão ma구요. Tô mal, meu gay. Meu puto a samba. Assim eubertou o Leoça. O gajo é louco com um dois, estou botando as peras do Gu爸. Vou goto com o Ines. Eu tenho que ter um macho E agora essa cena não aparece Ai, todos, caralho Caralho, que Deus Caralho Caralho Será que é? Ele aproxima Ele pinta E atira Ele recua Ele apanha a bola Bateu atrás Caralho 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 Rivele! Obrigado! 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 Caralho! Ah, foi simpático, ao menos matei a equipa toda para vingar a mamota Vingar a mamota Vingar a mamota Sim, acompanha-me! Caralho! Caralho! Mas para a casa também Ai, que pena da minha mãe É, para ti também, não vi este evento da Goldman Até vou gravar Gravar é, mano Doze minutos Doze minutos Logo, logo Gravar é esta com muito orgulho, mano É, amor, a camisola, pá Mano, quem é que está aí a comer de prato? Bem, oh mamão, e ontem a minha mãe deu o berro? Quando eu saí daqui do jogo ontem, quando a gente acabámos de jogar Sim Então a minha neto não deu o berro? Mesmo depois do jogo, maluco De um momento para o outro Fiquei assim neto, em casa Por isso é que hoje estavas com 40 mil piquinhos E aí, agora Portã・ los Conta lá aí ao , ó Conta lá ao Peituri como é que foi a bocado do rankings Oh gabi amando um estouro Parecia a 2ª Guerra Mundial. Juro-te, até fez sons diferentes. Pior que o Pituri, mano. O Pituri ao lado dele é um menino. Foda-se, mas eu meto mesmo o microfone perto, caralho. Mesmo para o pessoal a ouvir, não é? O Mau Mau até pensava que a secretária dele estava a cair. E o Bombinhas, o Bombinhas assim, tipo assim. Oh, o que é que foi isto? Quem foi? E o puto do Pistolanzarris, pô caralho. Foda-se, é só vir, mano. Aquele Gabi é um prato. Foda-se. Hoje ficou encaralhado. Fez mais dois jogos e... Há limite. Estou quase tempado, mano. Oh, Deibald, você traz quase um filtro de microfone. Aparece tipo som. Ah, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Isso é mesmo. É um microfone chinido, caralho. Ai, que pena da minha mãe. Compras uns bons fones para ouvir a ouvir. Aqui? Aqui tem. Olha, uns bons fones. Os melhores fones, tem... Os melhores fones que pode haver, caralho. Olha a minha prima, Carla Fraguinácio. Beijinhos para ti e para a família. Está amanhã a dia a dia a picar o boi ou o peturi. Eiii, estamos fudidos. Eu entro às duas e meia, mano. Eu entro às cinco e meia. Concentra, concentra, concentra. Estou aqui cá no fundo. Estou no meio. Estou com uma mão. Hã? Estou contigo. Estás comigo? Estás comigo? Estás comigo? Estás caindo pela merda aqui. M4? Você matou meu amigo? Nem uma arma, nem uma arma. Eu vou te brincar. Olha a minha câmera, pistolas. Espera. Ah, estou a ver, já. É, está aqui. Estás 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 aqui. Já morrestes! Já morrestes! Estás aqui. Estamos-vos... Olha Gustavo Eu levo com o manete um gajo de circuitúrio Fristo como é que o gajo não cai mano Tá a chitar esse gajo mano Oh mano dá para o caralho mano Eu dei-lhe alguns 5 tiros Estás a brincar comigo ok Estás a brincar comigo ok Estar alguns 5 tiros meu Oh mano se pudés vi estou aqui Foda-se ele já sabe que eu estou aqui Ele não morre mano ele está a chitar mano Eu estou morre mano Cheater do caralho pá É cheater mano É cheater mano Este é para denunciar Este é cheater pá Porquê que eu não virei para trás e fui para os gajos Não fui direto para ir salvar o outro Foda-se Não não o pistolas viu Mandei dois dedos do sócio Só o seu noto ou o bobo Tá a chitar mano Estás a brincar ok Puta da mãe dele mano É estes gajos é que eu gostava duas apanhar Que era logo tu me bateu Até os dentes saltar caralho Olha a mesa Olha a mesa Cuidado com a mesa cara Eu não posso que eu já tenho a mesa Se tu visses como é que ela já está Tu não me passa pela mesa Olha a mesa cara Eu não tenho a mesa cara Eu não tenho a mesa cara Eu não tenho a mesa chaval A mesa já está toda desgançada Mas tu é por causa do cheater Oh mamãe Eu não tenho a outra Não eu não tenho a mesa só Eu não tenho a mesa A parte da mesa toda preocupada aos tiros todos E ai eles que a vaca tudo É bom mano O gajo risco com este gajo aqui Mas oh Mas estás a ouvir ele é bom Ele é bom para mineiro mano O gajo leva ao computador O gajo chateia Abra o buraco Ou então para o petróleo mano Metes o gajo lá no fundo e metes-lhe o computador O gajo morre para os hitos Abra o buraco caralho Olha Para o mesmo sitio Ninguém quer ir para o mesmo sitio Está pronto Margot Marca Marca Eu estou a marcar olha ai Estou a marcar mano Arrancá-lo lá a força toda Marcado eu não tive nada caralho Não marcaste Ele está doendo Não mas olha ai marcado vocês não estão a ver Agora Agora Ele é bom Já estava lá marcado Foda-se oh Abra os olhos pá Dá um buraco nos olhos para ver Jolas viste alguma coisa lá marcado É não vi nada Foda-se Você tem que dar um buraco nos olhos para ver pá Não Não Cá por mim é outro PC que está no caralho Outra vez Não digas e Quem durante o jogo não está bem É que eu já não vou Se estiveres com muito ping Não não é ping É muito buraco Ele há bocado era ping Vituri Tinha um boi de ping Ah mas a mina dormia uma cena que está mesmo Tipo parecia que a Alba está a voo o gajo Sabes o que é que é chamada a velhice? O que? A velhice A velhice Está bem Está bem O que é que o tata O que é que seria a coisa que eles estão a pôr é que é um grande convívio , para mim Olha eu visto um bota Estou amatando um gajo Será que eu já fico a mim? Estou amatando um gajo Estou amatando o batata A gente está a buscar o Ryzen, o soldador aqui ao meio, o gajo está contente com aquilo. Dizem que aquele Ryzen é melhor para os modelos agora. De repente caralho, foda-se de repente. Há processadores e processadores. Eu tenho um i7 da 9ª geração, estou contente com ele. Eu tenho um i7, o 7700K. Quem? Ah, esse aí. Eu? Ah, eu não, eu tenho um 9700K. Ah, não, não, eu tenho 8, eu tenho 8700K. Esconde. Eu tenho 9000. Tenho 7700K. Ah, essa não é essa. Eu não, eu não... Espera aí, espera aí que eu tenho um gajo aqui. Ah, basicamente o... Ah, a AMD já disse. A Intel conseguiu fazer um computador. Que na realidade é verdade. A Intel está muito mais atrás. Mas a Ryzen não está a ficar atrás. Está a avançar. E foi um grande avanço que eles tiveram agora. A Intel admitiu isso. Ok. Falo, precisa-lhe mais. Falo aqui que se você quer que eu posso ajudar alguém. Falo aqui que cá entrei. Falo aqui, para evitar eu ajudar alguém. O que é que é isso? Isto é uma ganda tanga. Isto assim não vale a pena man. Foda-se. E dá-me vontade. E daqui a pouco parte esta merda toda man. Não está ali nada man. Não está a marcar nada este cavalo. Foda-se. Não está a marcar nada 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 nada. Foda-se impressionante man. Está lá o outro. Está lá o outro. São dois ou três. Lá. Manda uma granada. Manda uma granada. Não tenho. Vai rival. Vai 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 vai. Tem um gajo aqui do meu lado. Está ali dentro. Caralho. Caralho. Cuidado tem mais gajos. Tem um gajo aqui nas casas do meu lado. Foda-se que man. Para lá para lá. Para lá para lá. Para lá para lá. Para lá para lá. Ele tem um capacete. Um desses. Tem. Tem três. Um deles tem capacete três. Puta-se. Você me curar. Oh da-se aí caralho mano. Filho de Deus. Avia que estava ali o filho da puta mano. Toma mano. Está aí. Vai ir. Sei lá. Não está. Já ouvi. Está aqui neste carro. À minha frente. Eu não tinha capacidade Já tá, já amassei tudo Mão, a gente vai... É um passo mais rápido O que é que a gente vai fazer? Nós temos que ver Eu não tenho capacidade Mas eu vou fazer Então, eu vou fazer Eu não tenho capacidade Eu vou fazer Eu vou fazer Eu estou sem pensamento Eu não tenho capacidade Era uma Uzi? Era uma Uzi? Mas olha, conta a vocês, eu pensava melhor em fazer as minções. Mano, porque é que achas que eu estou a pouco de uma Uzi? A Uzi? A Uzi tens que matar uns 3 minutos. Então tenho que fazer as coisas. O que eles podem fazer? Olha só se vocês virem um gripe, a Uzi não pode ser, Vector. Vector tem que matar. Vector tem aqui uma. Vector tem que matar um e Iza está obtendo. Vector tem uma aqui. Está aqui uma vez 4, alguém quer? Eu quero. Não dá, não dá, ele dá. Não dá, tritadão, já. Estás parva? Se alguém vira os dois ainda. Venta aqui para trás. Não, tranquilo, buscada para cima. Está aqui uma vez 3 também. Está aqui uma vez 4 e uma vez 3. É que consegui matar os dois gás. Ahn... Mais comente mesmo. Já, um aviãozinho. É que encontras mais pressa. Toca a cena, lá está. Em squad, não é bom mandar vir os carros. Arrebenta facilmente. Claro, já. Já, eles tiveram a mostrar isso. E principalmente, tu consegues tirar 60% do damage. É bom. Em qual carro? No outro? No blindado. No blindado. Está malha, vou deixar aí. Vou deixar aí miras. Está mal, estou aqui. Está aqui um silenciador. Espera aí. Está antes de onde que é? Ahn... Ahn... Criadei a minha. Criadei a minha vez. Está aqui um chique pedro. Está aqui um chique pedro. Estava aqui um bote. Estava aqui um bote. Estava aqui um bote. Estavam aqui um bote. Tem que eu... Criadei o... A... Eu... A... A cronha da... A cronha da UDIB. Mais um que? Cronha, eu uso Está aqui uma M4 Dropa aí um minuto Acampar uma M4 Está aqui uma M4 Estou à rasca do braço Por aqui que estou Às vezes é a posição, às vezes estás mal sentado O problema é que eu não Eu não jogo sentado É o mais engraçado que eu já vi até hoje Não sei Eu jogo tipo uma peitoria Só que o peitor é na cama É na cama e eu é no sofá Estás a ver? Só pensaste o que é que me aconteceu Tem que arranjar uma Tem que arranjar uma supertária De era gaming Comecei a ter o meu braço O prumenta Um queijo, vai buscar a figurice Depois o braço Passou O outro fez no braço Está na acta, olha o outro Depois o braço passou Fica adormento Como é malta rija? Pronto uma hora em sala Ohhhh Então filhote Então, estás bom pá? O que estás a fazer? Cheguei agora à casa Trabalhar? Pá, fortinho de trabalhar hoje Tenha um silenciado Para quem quiser Só hoje? Pá, hoje trabalhei muito Hoje trabalhei muito Hoje fiz dinheirinho para a semana toda Caralho Foda-se Deviam dar um prémio Semana toda se for Que essa ideia Quantos clientes hoje? Hoje tive oito Oito? Oito clientes Oito consultas Quarenta? Cada? Não Dou trinta por cento à clínica Vinte e oito cada Mas olha Mais ou fêmeas? São duzentos paus Para aí ganhem Mais ou fêmeas? Hã? Hã? De tudo De tudo Mais fêmeas Mas sabes que mesmo que eu apanho gajas boas e tudo Apanho as todas fodidas É naquela Estão uma alta Uma bichar Que eu faço ideia na cama Eu sei que vou pesquisar Quando apanhas elas na cama Na cama todas fodidas Que é que fazes? Me direitas aquilo tudo Fodas É igual as outras que apanho na cama Foda-se Não há uma ideia Tu és mesmo Tu ás vezes fodas Sinceramente Foda-se É isso que é qualquer Isso é eu Caralho Mas tu com a profissão que tu tens, eu não endireitas uns ossos à parte. Manoé na cama mesmo. Está na que eu rei, mano. Manoé na cama que eu lhes trato nisso, é do que lado. Eu, eu sou osteopata. Eu tirei dois cursos, estou a fazer o meu terceiro. Tirei primeiro medicina chinesa, depois tirei osteopatia. E agora estou lá cá. A meia de fisioterapia. Para fazer hipertrofia, um gajo tem que ir a isso, não é? O que, o que? Para fazer hipertrofia, um gajo tem que ir a endireitar. Ah, pera... Oh pá, convém, meu. Porque senão vais ter desmetrias musculares. Vai te crescer mais de um lado que do outro, não é? É, é, é. Vais te crescer mais de um lado que do outro, não é? Vais te crescer mais de um lado que do outro. Deixei aqui uma KBU. Oh pá, os endireitas não sabem muito, sabes? Pois, eu estou longe, pá. Olha, 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 mas nada de camas, ok? Eu estou longe, tu estás aonde? Estou em Lisboa. Pois, eu estou em Aveiro. Já tive 15 anos em Lisboa. É, qualquer coisa vens aí. Vai alguém se... Hoje a malta vai jogar até tarde ou... Ou como é que é? Ah, daqui a um bocado já vou buzzar também. É? Eu vou buscar um bocado ainda. Vais? Então, quando ele buzzar eu junto-me aí. É... Eu sei, já vais. Poxa... Eu sei como é isso. Não convém esticar muito, não. Ué! 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 Começa a morrer logo ao início e fica pronto esperado. É, já... É, já... Olha aí, quem é que tem Red Bulls? Eu troco por 2 penkilos. 4 Red Bulls por 2 penkilos. Eu só tenho um Red Bulls. Eu não tenho Red Bulls. Não uso essa merda. Não andai-vos. Não. Não tenho vida paneleira. Não uso essa merda. Mas desculpa aí. E a criança de 3 anos sobrevive a uma queda do 6º andar, moludo. Ya! Está bem. É preciso ter uma sorte do caralho. Não... É preciso ter uma grande da mão de Deus. Não. Não. Não viste quem é que estava... Estás a ler a notícia. Mas... Cá em baixo, desse andar, já as pessoas tinham visto. Que a criança estava na beira, quase para cair. Com cobertor. E estavam 10 pessoas com cobertor cá em baixo, prontinhas à peraula. Foda-se. Está um maníaco. E quem viu... Assim à toa, não é? Foda-se. Foda-se. Viste aquele cigano que eu partilhei? Lá o gajo e o pastor, hein? Ui! Direita, do outro lado do meu. Esquerda, esquerda. Do outro lado do meu. É. O gajo... O gajo atropelou a gaja ao marido e o puto levou tudo debaixo do carro, mano. Eu não vi. Onde é que está aí? Está no teu face? É. Partilhei. Está a gaja a falar. E as ciganas ao lado. E as ciganas ao lado a dizer... E as ciganas ao lado a dizer para a gaja... E as ciganas ao lado a dizer para a gaja... E as ciganas ao lado a dizer para a gaja... E as ciganas ao lado a dizer para a gaja... Ele está no hospital, hein? Já, já. Mas o gajo está fudido, mano. O gajo... Mas o gajo está fudido, mano. O gajo... Se fores ver lá... O gajo vê como é que lhe deixaram o gajo. Tudo fudido. Então ele foi sair do carro e deu-lhe uma pedra, né? Caralho. Olha a pancada com uma pedra. Olha a pancada com uma pedra. Há gente... Há gente muito estranha, meu. Sabem quem é o L? Esperamos aqui uma beca. Há aqui dois prank killers, meu. Os L do Zé da Prata. O fico do Zé Carlos. Pronto. O Zé... O L. É pastores. Os L do Zé dos giros. O gel do Zé dos giros quis nos roubar. Quis nos roubar. Quis nos roubar. É tu! Por favor, é tu! Ui, eles já passaram para o lado cá. Eu preciso à beira de um gripe. Não tenho. Inclinado. Eu tenho vertical mas eu queria o inclinado. Estou lá, gente aqui. Não está nada bem. Quem é que está a streamar? Quem? O stripper do Facebook? Olá, já vindo para mim. A concorrência é quem manda. É muita violência. Não, 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 não. Não estás me viando. Gente, graças a Deus. Ai, brinca, mas... Para roubar a vida. A irmã da minha ex namorava com o cigano. Brinca. A irmã dela estava lá e eu fui ajudar a minha. Ele veio a se meter também. Passaram 5 minutos, mano. Minha skin. 15. Ah, pois. Estava 15, mano. Contra 2. 15. Era para tu roubar. Ai, mano. Opa, pistola. Há bocado de eu e o turco tínhamos aqui, estávamos a fazer um grande jogo. O gajo viu um gajo, dois gajos atrás de uma pedra. Foda-se. Gecker. Olha aqui. Olha aqui. Não digo Gecker, mas aquilo parecia que quase virou um raio X, mano. Ele só uma pedra. Então, e ontem que foi morto? Tu, ao bocado. Ah, claro. Um gajo tem que estar sempre com o olho do burro do cigano. Então. Ele foi de um lado, eu fui do outro. Fui logo os dois. Que caralho. Foi bada rápido. Não. Ontem fui morto dentro de uma casa, numa esquina. De fora. Fui morto para a parede. Ontem. Eu tenho um capacete de um. Tchau, mano. Tchau. Tchau. Tchau, mano. Tchau. Tchau, foro. Ainda há bocado tinha 6 pessoas nas minhas lives. E lá, estás famoso, meu. Ai, já me seguiram e tenho mais um seguidor na Twitch. Já? Já. Ainda há bocado de pimba. Começas a fazer no Facebook e vezes começas a passar partidos. Desculpa, eu faço em 3 lá... Eu faço em 3 plataformas, maluco. Desculpa aí, ô Manuel Luís Goixo. Eu não estou a brincar porque daí, ô pessoal. Faço em 3 plataformas, mano. Chamou-te Manuel Luís Goixo. É isso, mano. É, mano, é famoso. Não estou a chamar paneleiro. Não, não. Isto está a chamar paneleiro. Isto é um gafanhoto, meu. Eu tenho um gafanhoto dentro de casa, maluco. Isso não faz mal, mano. Está a soltar o bicho. Ei, é um gafanhoto. Olha que isso é mais divertido. É só um grilo. Mas foda-se. Nem sabes o que é um gafanhoto. Foda-se. Aqui na Terra ao lajeira está a boé de gafanhotes. Há gafanhotos e grelos. Há gafanhotos porque... Gafanha da Nazaré. Sabe o que é que eu já não vejo a bué, mano? Mesmo a bué, eu antes, quando era puto, vi a bué isso lá embaixo na quinta da minha zona. Eu sei o quê? Pirilampos, mano. Pirilampos. Eu vejo bué. Aonde? Vejo bué Pirilampos. Mas é da polícia. Foda-se. Foda-se a falar, sério, mano. Eu estou a brincar, estou a brincar, mas eu tenho bué da Pirilampos em casa dos meus pais. Eu, quando era puto, vi a bué disso, não. Por exemplo, aqui na minha zona, aqui na minha zona, tinha aqui um mato. Um frasquinho, num copo, e depois, quando era puto, tinha lá uma moedinha. E já não tinha Pirilampos. Tinha os Pirilampos todos com uns furinhos no prazo. Já tens o gripe. Ah, eu fazia isso quando me deitava. Estás a ver? Toma. Abaixa-te. Fazia isso quando me deitava, mas quando acordava, tinha lá uma moedinha e já não tinha Pirilampos. Vai para a esquerda. Os caras já estavam a comer. Toma. Os meus pais soltavam os Pirilampos, deixavam lá uma moedinha. Estou a conseguir ver os pés, não? Não, não, não. O pessoal já o fodeu. Já, já, já lhe demos. Ah, a casa é... Ah, o pessoal é tipo, tocamos um. É um pilhão da distância do caralho, meu. Concentração, concentração. Tem o pessoal lá atrás, né? Estão em cima. Atrás, pontinho. O pessoal lá em cima. O outro já morreu? Já, o outro já morreu, já morreu. Está aí o resto. Estão em cima do monte. Deixar estar. Estão a vir para nós. Mesmo direito da nós. A descer um monte para cá. Aqui do 130. Ah, espera aí. Eu estou escondido. Estou a ver um. Mesmo à tua frente. Mais pedra? Não contou, estás a ver? Não contou, velho. Não contou, velho. Vai pela esquerda, vai pela esquerda. Eles vão te foder pela esquerda, maluco. Já estou a avançar, já estou a avançar para a esquerda. Não puxem, não puxem, não puxem. Não, não, não. São dois gajos. Eu vou tirar nades assim tipo. Não, não. Eu vou tirar a renda. Deixar um monte. A primeira tiro, um monte. Tira agora. Aí! O que eu digo? É espalhança. E a granada. A granada ia me foder. São dois aqui. Mesmo aqui. Um está o rival, um na esquerda e outro mais atrás. Quem é que me atira um manete de vocês? Quem é que... Ninguém. Nós, mas tu drogas. Eu. E atrás. Não. O que eu digo? Um, mas. Um... E aí. Um... 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 Eu matava o gajo, o gajo tinha que matava. Depois matavas na boa, meu. Depois matavas na boa. Assim não foi que a minha mira subiu logo. Chega um lado para a frente, a minha mira subiu. Ei, era só estes. Era só dois de um lado e dois do outro. Não faltava. Eu matava este. Foda-se. Foda-se. Olha lá, então estes dois. Um dois de um lado e dois do outro. Foda-se. Este gajo tem uma sorte do caralho. Que desmagarente da puta. Foda-se. 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 Estava parado, um tiro na cabeça e não contou. Granada foda. Não, eu mandei dois tiros de cara. Um a cada um e não contou. Foda-se não contou, não. Estava a ver. Eu vi também. Eu vi também. Não conta. Foi quando eu disse aquele tiro foi foda-se. Só que eu vejo na live. É um bocado atraso. Não, mas mesmo assim ainda consegues ver. Sim, vi, vi. Não dá, então. Vi. Só falei depois, estás a ver? Estavas com a mira na cabeça. Não sei como é que falhaste. Um gajo às vezes exagera muito que tens macros, após pronto. Não conta muito. Está uma macros. Já nem utilizei M16, não é? O Peituri não usa macros. É mais continente. Não uso não. Eu uso macros. É Lidl. Eu uso Lidl. Lidl. Lidl e continente. Lidl e Meryli. É Leroy Merlin. Leroy Merlin. É Merlin. É Merlin. Até brilha, mano. Faz magia. E por acaso, como falar nessa merda, também estou com mal peituri. Tenho que comprar uma espetácia para a merda. Olha, mas... Jogar deitado não dá como nada, mano. Jogas deitado, meu? Ya. A sério? A sério, jogo deitado aqui no sofá. Faz love. Por isso é que és noob, meu. Por isso é que és noob. Não, não, não. Tem a cluna toda foda por causa dessa merda. Deitado, é como eu. Olha eu, como é que eu jogo. Não vês como é que eu jogo? Eu também estou no... Não vês? O Peituri também tem as costinhas todas fodidas, meu. Por isso é que eu estava-te a dizer. Quando vieses cá... Quando vieses cá a Lisboa, tu te passas esta cabeça, mano. Vais ver, mano. Achas que eu vou para Lisboa para te falhar, caralho? Oh, tá estrago. Agora a foda-se. Não é, mano. Foda-se. Tipo, tu percebes essa merda, tipo... Eu basta-me olhar para o Peituri, para a maneira como ele joga, penso logo. Aquilo a meio do jogo deve-lhe dar altas picadas das costas. Foda-se. Não dá? Oh, tanaco! Sim. Nos músculos das costas, da posição que até tens de mudar de posição e o caralho. Ah, dá-te-me. Não vês cá às vezes eu dá-te-me? Ah, dá-te-me. Vê-te. Vê-te. Sabe como é que resolves isso? Se não fosse de férias. Sabe como é que resolves isso fácil? Ah. Olha o pai. Uma musinha e uma cadeira. Oh. Foda-se. Uma musinha e uma cadeira. Foda-se. Até a tua performance muda, meu. Olha aqui, olha... Olha aqui, olha... Sabe qual é a minha cena? É que eu ando mesmo direitinho. Ele está de costas todas as tortas ali. Nem sequer está a olhar para a frente quando... Ah, então eu sou um vídeo aí. Mas depois... Onde é isso, filho? O que é inumente? Eu pensei assim. O que é que lado do joelho? Já, meu? Agora pensei assim. O nosso corpo aprende. Aprende conforme aquilo que lhe dás. Estás a ver? Se lhe faz uma rotação... Mas eu ando direito. Pá, na rua. Estás a brincar. Não, não. Mas se tu lhe dás uma posição 5, 4, 6 horas ao dia, seja o que for, de coluna arredondada para a frente, tu vais ter uma tendência a arredondar para a frente mesmo quando estás em pé. Estás a ver? Claro. Vais ter tensão muito forte nas costas. Estás a ver? E essas coisas... Essas coisas à medida que vai perdendo músculo, não é? Com a idade de uma pessoa ter uma tendência e se não fizer musculação a perder músculo, tu vais ter uma tendência do teu corpo começar a ter esta forma. A ter a forma. Já viste aí. Já viste aí. Já viste aí no message. Estás a ver? Já viste aí no message ou não? Está aí. Estás a ver. Recebi mensagem. Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver. Que animal. Fudeu a mesa toda. Todinha maluca. Minha mãe já mandou o Vic Mingo e o caral. Parece... Estás a ver. 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 Caravilhadeira Na tua casa? Ya É por ser monstro morros por um sitio que não tem janela Ele abriu a porta ou não? Sim O gajo está em baixo mano, o gajo já sabe e nem fiz barulho Não dá, não dá, o gajo é bem estranho, o gajo já está a contar para ti Só restamos nós Eu não conheço quem é que o leite tem Ah tá, eu também não tinha capacito nem, tinha que leite dois e foi lá Fez um rambo Rambo, rambo Mas é que está não é essa, eu estava a olhar para uma janela e o gajo já estava a olhar para mim Eu não tinha calculado já Esta é chikarra ap都有 a caher É o que ela está Agora eu me sinto É o que eu te zuco Eu vou sair É sério Eu vou sair Eu vou sair Não é só um, são dois. O chaval está a chitar ele. O chaval está a chavar. 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 O chaval está a chavar. Não está na casa do Peter. Estás mais ligadas. Eu tenho em cima. Não vale a pena. Mamau, onde é que tu estás? Foda-se. Estes gajos são chitar olhos. TNT. São chitar olhos. Eu sozinho não posso fazer nada, chaval. Estou a postar os homens sozinho. Estou o chapéu. O que queres que eu faça aqui? Estou a ter que são chitar olhos. São chitar olhos. Estão chichar focussos. O que? Estas hanam facturadas de rockácor? Estão olhando o nome deles. Estão olhando bisco. Estão a figura. Estão a figura das Papais notch. Estão a maturada para demorcer a Hall of Fame. Os minusciros di triggering sector. Isto o papel daquela altura. O que é de ti? Repórter? F***ing cheater Deixar os gajos jogarem que pode ter um banismo Olha, eu hoje, ainda hoje... Obrigado... Já, mas sabes o que é que eles podem me dar? Conhe... Estão a cheitar eles todos, mano Já fiz as minhas Atraca Vais pôr ao caralho? Vão vai Abre ela amanhã está-me a chamar Pai, putas, vim ver Está na acta Vambora É ele Estou-me a recusar a fazer horas Vou-me pôr no outro sítio que eu quero Apesar de tudo, aquele grelho bem bom Vou tocar lá naquele... É o que ela já diga Ah, tu sais, eu vou sair também Já que eu faço horas extra Com certeza Quem? Vocês querem ganhar a guita e bolir... Não, a cena não é esta Pera, saiu alguém? Saiu alguém? Rival Ah... Deixa-me sair da live e ligar o jogo Estás a trabalhar Uma coisa é estar a trabalhar a semana toda e tens direito às tuas Outra coisa é estar em assustar contigo todos os domingos a poder ir trabalhar, 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 trabalhar Quer-se dizer, eu não descanso A última vez que fiz um domingo 16h30, 9h30 Cheguei a casa a comer cama Passar de que? 6h O papai ir para trabalhar Mano, eu estava num estado lastimoso Gostei-me aposentando o meu ouvido É fudido, é fudido O teu trabalho é... Não sei, só estás ali ao telefone Já estou a entrar Não é telefone, mano É por uns fones rasga do chinês na cabeça E debaixo que os velhos aos altos perros Estás a ver? Dá bastante stress também Doi, mano Imagina O cansaço mental às vezes é mais forte que o físico É verdade, é verdade É verdade, maluco Isso é fudido O cansaço psicológico não esquece Cheguei a casa Manda-me um homem abaixo Adormeci Tinha de certa vida Sofreu boi disso, mano Cansar-se psicológico Meu Deus, meu Deus Hoje fui trabalhar Então nós Imagina-nos Foda-se Foda-se Onde é que tu andas, mano? Opa, estou a entrar no jogo Espera aí Eu estava a ver os três O meu tímpan O meu tímpan Eu preferia 10 mil vezes levar um suco Foda-se Foda-se Estou a estar a ouvir os velhos a gritar Mano, tu às vezes és obrigado a meter no máximo Porque eles estão a berrar contigo Para dar ânimo Mais um isto Mais aquilo Mais acolá É com cada BR, mano É raro ver É raro a ver É raro a ver Que a gente passa contigo também Ou vale aí Quando começa a viver É raro a ver É raro a ver Um gajo só Um gajo só Tu não estás bem a ver mano, sabes quantas chamadas eu fiz na segunda-feira? Tu até ficavas roto Passa você e mim meu, eu estou aqui a dizer que tenho a... Nenhuma chamada mano, eu estou aqui, anda lá vá, para outra vez Olha, eu vou te dizer, tu ao fim da, ou num primeiro dia, se tu faças 200 chamadas, tu perdes a voz Agora imagina, eu vou fazer 400 e 500 por dia, imagina como é o teu estado de voz e a tua cabeça É verdade, é 500 chamadas, sabes o que é que é 500 pessoas a falar contigo? Tu tens razão, eu não estou a ter a razão, estou a brincar contigo Deixa-me estar... É que tipo, eu não posso levar os meus fones, olha se eu faço os meus fones Eu estava super na boa, mas chegava aqui, ah tu estás a gritar? Pelo incenso, voa-me baixo Qual conta é a vontade, estás a ver? A cena é que eu não posso levar os meus fones Enquanto não tiver o travesso, eu não posso tirar o fone E meter baixo durante 15 dias, eu não posso levar os fones Porque se eu levar os fones, toda a gente, os clientes vão, se passa cá dentro Isto apanha tudo E depois a cena é o conforto, mantém os fones, é uma maravilhinha Ainda por cima eu posso estar a trabalhar de pé, que é uma grande vantagem agora do tipo Deixam de trabalhar de pé nos outsides Alguns não te deixam, mas o outside deixa Ó mano, o gajo mete a partida, mete o USB Aireless, olha Vai falando enquanto está de pé Ajuda mano, até descontrei um gajo está de pé Estica as pernas, está ali um bocado mais a vontade Aqui 5 minutos de pé, olha senta-te se acham que elas não querem estar de pé Ó mano, por favor, eu estou 5 minutos de pé Mas que eu vou fugir? Não parece que eu vou fugir a algum lado? Tonto ataca, foda-se Eu disse que vocês podiam fazer o meu, tinha que atualizar aqui o server Bora, arranquem Pô caralho Aqui tem-me coelho de tipo um gajo de... Foda-se Ah, vai, 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 vai te assentar Depois não fiz um piso Olha, acho que já entraste Cada vez... Foda Eu vou te dizer, a altura, tu as vezes queres a tipo... Eu venho para aqui, cortadamente Pura as fontes, não descansa Já entraste? Já entraste Assim que eu tirar as fontes, ao final Assim que eu tirar as fontes, ai na cama Vais ver este... este ouvido Aqui... Lichado 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 Depois vamos lá Tranquilo Tranquilo É só convidar, hein? Caralho Não sei Ainda não sei quem... O meu está aqui a ler, a ler, a ler Ah... 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 O jogo importa se tu entrar ou... Então... É para sair? É... É, caralho Não não, eu já... já aceitei Certo pessoal, há oito de streamer portugues O ABG ia fazer streamer Sim Vai lá aí Pituri Já foste lá Ao... Ao Twitch Vai lá ao Twitch E vai lá dar um likezinho Pituri Subscreve Faz um... Subscreve o canal É... Ya mas vá lá É baratinho É baratinho É baratinho Não pagas nada É só 4,50 euros por mês Atenção... Ele só fica... São 3 euros e tal Não são 4... E de 3 euros Ficas com... 3 euros a dizer qualquer coisa Desculpa No canal... No canal de captura que mandei o Pituri É que se ele é 4,50 euros Para que estás tu a dizer que é 3 euros Ele... Ele... Ah... Ele a nós... Eu vou te dizer... Ele a nós faz desconto Que somos amigos Agora... Agora estou a falar a sério Agora se tu... Por exemplo... Tu tens a não sei quantas pessoas a ver por di Como sejam... Tipo... 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 Mas... Tu tiveres mais de... Tens visibilidade Que todos os dias para te deslimar Durante 5 meses Teres 8 visibilidades Como... Ganhas... Desculpa... Tinha uma colega minha que estremou durante 6 meses 8 pessoas... 9... 10... 6 meses... Todos os dias... Teve patrocínio... Ao fim do mês... Recebo 800 paus... 8 pessoas... Não é nada... 8 pessoas... Não é nada... Mas acena... A tweet... Qual é as regras? Primeiro... Todos os dias... 8 horas... Teres pelo menos... 8... 8... Depois é pessoas a falar no chat... E há... Também... Depois é tipo... Mais... Mais de muitas visualizações... Por exemplo... Eu ainda tenho mais de... Assim que por mim... Só por mim... Quanto é que ganhas? Ah... Só aqui... Então estás a ver? Não... Mas acena não é... Agora há tempo... Ele ganhou o caralho das caldas... Foi o que ele ganhou... Já... E guardou... E guardou... E guardou... Marca aí... Já está... Está onde? Lá em baixo... À esquerda... Mas onde está? Já está... Tu não ires dormir... Já estou ficando com... Um cansaço psicológico... Já estou rindo... Vai dormir... Eu falei sono? Sim... Eu vou também... É sono... Ai... Eu vou também... Ai... É... Tem isso... Merda... Pai... Acho que estás feira de... Felipe... Tens? 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 Qual é que fazia? De seis está tudo... Fala... Eu tenho que ficar aqui... É... É o patrão... Tá aqui um gajo... Aqui ir... Eu vou lá... Eu tenho que trabalhar mais um dia... Só que eu confio... Comer na trabalho... Daí... Eu vou lá... Vou dar... Vou-lhe ao suco... Vais ao seu cocajo comigo? Vou, vou o caralho. Ele vai apanhar. Eu vou, mamão. Eres um puta de um cagão do caralho. Não podemos antes, não. Se alguém vier, eu vou. Eu vou, eu vou contigo. Vai com uma frigideira. Vai com uma frigideira na mão. Vai com uma frigideira. Tens três a caírem aí. Vou fazer. Tens aí alguém, Caturi. Até amanhã. Dá-lhe, dá-lhe. Vamos. Está aqui atrás da pedra. Está atrás da pedra. Posso ir ao pavilhão. Ao outro. Está lá no pavilhão outro. Atrás. Eu estou aqui para. Não tenho, não tenho balas. Sai daí, sai daí, puta. Sai daí. Não tenho balas. Tens de balas, puta. O que quiser, hein. Balas não me limpo. Bala de caralho. Está aqui, está aqui neste lado. Malão, aqui. Já fui de um. Eu também. Estou frustrado. Estava um gajo de nestas armas aqui de lado. Não tenho vida, meu. Não tenho vida. Não tenho vida. Anda cá, anda cá, anda cá. Anda cá, rapaz. Toma, toma, toma. Também não tenho isso, não é? Dá para... Já, 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 dá. Ok. Só quis matar o outro. Ai, ai, ai. Está lá à frente, está lá à frente. Ele não me vê daqui, ele não me vê daqui. É na casa do outro lado da estrada. Onde está o mar? Estão a puxar, estão a puxar. Estão a puxar. fiance nas? É na direita, ele não se嚇ir. Am man, foda-se aίνar sozinho aqui, mano. Olha lá, onde é que andou a réのestly, pessoal? Ah mano, foda-se. Field 2 Come on, hey Lut O gajo de pistola deixou a pintura todo roto Foda-se É, não dê que o Petro lhe está. O Petro joga sozinho, já. Não lhe digas nada aquele tio ali porque tem um acidente. Pode. É assim que ajudas a malta a P2. Espera aí que ele está aí. Onde é os outros? Caralho. O que está a fazer, caralho? Anda no loot. Foda-se. Ele está no loot dos outros. O que eu quero é apanhar o gás mano. Ele fugiu mano. O gás de pistola fugiu-te a ti todo, rasgou-te todo e tudo à capa. Eu dei-lhe uns grandes baladas e ele não caiu. Também não tem equilíbrio. Sim, eu sei. Você está em um pé. Quais o pé? Caralho. Caralho. O que cara está em pé? O que mais a18i é. É o disco, não. É o disco, não é o disco, eu te dei. Que brazo! Falta- 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 O Peituri foi para uma cidade diferente de nós. Acabamos no cinto e ele foi lá para o caralho mais velho. Apareceu-lhe? Ai, como te garanças. Olha o Peituri. Onde é que tu... Não é que ele pode, ele pode. Isto foi uma jogada que está fechou. Eu vou matá-los. Vou atrás deles. O Gabi... Entrando, não é que ele está fechou. Sim, estão aí ao lado. Já viste a diferença? Ninguém está aqui aos gritos para ti, aos berros e o que caralho. Que é que... tu não faz isso. Tu... Olha... Pois é... Tu não tens que fazer. E o Marreco está aí em direto. E o Marreco está aí em direto, desgraçado. E o Marreco está aí em direto, desgraçado. Tem um compensador, olha aí. E vamos matá-lo. Nós deixámos o gajo matar. Coitado. Ficou bravo. O gajo até ficou de boca seca, mãe de fogo. Estava mesmo... Encarregado. Foram puxeados vocês. Vamos um boquadinho. O gajo estava... Sabes quando ficas nervoso e ficas com a boca seca? Para. É como o gajo estava. É como o gajo estava. Já. Tem 700 followers. É... 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 É o streamer aí que jogou e que... Nós fomos ver aquele programa de quem é que tínhamos... Morto. Aquela página de quem é que tínhamos morto e o vídeo. Foda-se, cheval. O gajo tem um i7... 8700K. E apanhámos um indireto. E depois tem uma GTX 770. Foda-se. Ei. Uma redisco? Yeah. Foda-se. Isso é bom ou o quê? É um desequilíbrio do caralho. É um desequilíbrio do caralho. E para o PUBG é uma merda. Porque o PUBG... Mas o que é que ele tem? Diferente. O PUBG não está por acaso por ser processador. O PUBG. Mano, ele tem um bom processador e tem uma gráfica de merda. Mas quando merda... Mas mesmo merda. Merda antiga mesmo. Qual é a placa dele? Ele tem o quê? 960K. 770K. 770K. Que deve haver. Ai... Por isso é que ele consegue ver o pessoal todo que aqui... Tira ou tira a relva e o caralho. Isto deve ser... Ajuda para o GP. 9 euros. A 960K. A 960K. Tira a relva, maluco. Ok. Eu tenho que dizer ao gajo para comprar uma violência. Não parece ninguém. Para morrer. Para morrer. Ainda posso ir pelo... Estás a curtir o jogo, Peturic? Tem 19 anos. Pera, deixa-me matar, mano. Não vou... Não me vou matar. Não, não, maluco. Isto agora já conta para o rank, mano. Não sabes? Eu não me interesso o rank para nada. Não, não te interesso. Como não gastas, não é? Eu gastei. 10 paus. Tira. Olha aí outra. Ah, está aí. Conversa nas minhas costas. Ah, está. O que é isto? Uma sniper. Ah, está, está. Nada. Chiu, chiu, cala-te. Nós não falamos das costas. Isto é para mandar fora. Isto fica. Isto fica. Isto que estou a visitar o teu site. Isto também vai fora. Não preciso disto. Isto, isto, isto. Isto, isto. Até porque ele te gosta de ser um pesadelo. Chato, por isso não é fácil. Foda-se. 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 Olha que ricos amigos que eu fui arranjar aqui na PUBG. Foda-se. Um mais feio que o outro. Um mata, o outro esfola. O outro foda-se. O outro quer comer os osos. Que caralho. O outro, a cunhada, foi tomar café até agora. Não. Que caralho. Não. Ai que caralho. Tava-se a tarde. Quando foi a cena do Bombinhas. Do que? Não sei. Sabes que é o Bombinhas. Agora temos um elemento novo. Bombinhas. Não. Já. É o Gabi. O Gabi agora deixou de ser Gabi. Agora é o Bombinhas. Então porquê? Foda-se. A tarde estávamos aí. Eu estava com a live ligada. O gajo já manda uma jardas chaval. Opa. Mandou uma jardas. Um caralho. Mandaram assim que fosse. O que é isto caralho? E ele assim. O que é que foi isto? Foda-se. Deixa lá ver se eu consigo mandar aqui uma cena. Gabi. Foda-se. E ele. Ei caralho. Ouviu-se? Foda-se. Foda-se. Pertiz agora a tua alcunha. O Gabi vai ser o Bombinhas. E ele. Bombinhas. Bombinhas de mal cheio. E dê-lhe onde tu queres chegar-me com este jogo? Ah. Está-nos a dar seca. Eita a traga. Estou a vir aqui um jogo. Que eu matei um gajo e só foste no cargo. Eu não intero tem eles. Ah? Estou a vir aqui um abg report. Sim. Que eu matei um gajo e ele não conecta à janela. Bob, tu não tens mais a moral de dizer a um gajo que um gajo não quer ir ao pé de ti, dizer-lhe Ai, 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 eu quero estar aqui. Eu disse que ia cair ao lixo, chaval. Eu disse que vou matar aquele gajo. Não tenho nada. Não, não, não. São equipas. Não é um solo. Não, mano, é que ele não tem nem moral nenhuma para falar. Não te foste para falar, antes de falar, pensa assim, foda-se, eu também faço a mesma merda que é a calar. E outra vez à pala dessa brincadeira, babababai, ganhei o jogo, lembras? Está a gostar, Feature. O Discord está até mandando a calar. Não estou brincando, outra vez perguntei-lhe se eu não ganhei o jogo. Sozinho. Acampadinho. Quase acampado. Sempre assim, sempre assim, atrás deles. E depois no fim, os otários com aquele, com o camião novo. Como é que chama aquilo? O Shaymit. O Tank. Houve umas gandas otários, maluco. Foram atrás dos outros... Já viram que a Vector é das armas mais potentes neste momento. É, mano, a Vector e a... Está acima da AUG. E a Uzi. A Uzi. Em combate próximo, bate à capa, mas de longe. A Uzi e a Berly também. A Berly também é um bicho. A Berly está a deixar de contar. Está a deixar de contar. Mas... Logo abaixo da Berly acho que vem. Acho que é... Há algo que está abaixo da... A Berly... A Berly... A Berly... A Berly... A Berly... Mas isso é em... É até a 50 metros. Até a 100 metros. Não, não, não. Vá lá ver o vídeo já aqui. É mesmo. Ah senhora. Opa, vou-te pôr aí o vídeo. O que? Eu sei, eu já vi esse vídeo aqui. O que é que tem? 50 metros? Mas não é nada. Isto é o depois do buff. Que eles fizeram. E do nerf e do buff e do... É, é. Deixa eu ver aqui. Uma grande merda. Não, não. Mas está... Está certo. Está bom. Para combate próximo. As SMGs e as shotguns. Para combate longe. Depois assaltar. Bem, a SCAR neste momento. A SCAR é uma grande merda. A SCAR está morta. Morreu. A SCAR morreu. O que? A SCAREL. A SCAREL. Aqui? O update morreu. Foda-se. Olha, perguntei ao Momol como é que eu jogo com ela. Uma Maw. Vepá. O peitori. A SCAR ele. Está morto. A nível de dano. A nível de dano por segundo. Esquece. Pois. Não é questão de nível de dano por segundo. É tipo... É... Controlar. Para que se controlaja bem. Claro que joga bem. Maluco. É. É preciso é que tu pegares e... Tens ela certinha mano. Rasga tudo. Mas conta aí atrás da ave. Já tudo. E este aqui vai te atropelar. Caralho. E o primeiro de dano. E o primeiro de dano. E o primeiro de dano. O segundo de dano por Segundo. Eu já morri mano, eu já morri, estou a morrer e estou a ficar sem bateria nos fornos. Olha só do caralho. Estão voltados já. Estas pararam nas casas. Como é que é possível? Então, já me tinha visto. Já me tinha visto. Eu vou já abandonar estes gajos. Não pá, o grupo destruiu. Eu já não consigo, já não consigo. Foi fixe o teu jogo Peturi. Oh Peturi, tu descarregaste ali um carregador da capa. Queria que eles não sabessem que estavas ali. Vê lá, vê lá no Discord. Erro! Vê lá aí o Discord. Vê lá. Erro! Cada tiro que ele dava, erro! Ah, já vi isto. Caralho, onde esta? Agora vou pôr aqui os 100 metros. Os gajos deram aqui um... Isto é o de 50 metros. Isto é colete nível 3. Então vê lá, a Beryl, logo abaixo está a Vector, a Uzi, e o resto está tudo para baixo. M416, a capa, está tudo abaixo da Vector e da Uzi. Já vai ver o cheio mesmo. Há o G. Há o G está do meio para baixo. Vê lá. Vá como é que isto ficou. A Vector e a Uzi são a 5ª e a 6ª melhor. E a M4 está em que posição? Está no meio. A Vector está encostada à Beryl, atenção. Olha, a VSS, neste momento está melhor a 50 metros do que a M4. Não, em alto. E agora a V a 100 metros. E a Micro, a Uzi, o tamanho. A que distância é que funciona a Uzi e a Vector? Vem aí no Discord, se tens no Discord. Está no Discord, é. É pá, a 50 metros... Mesmo a 100 metros, a Vector só está, pronto, tens a A K, mas a K está quase igual. Eu gosto da A K, meu. Manda cada balazio... Mas a A K a 50 metros, esquece. Morreu. Se for de perto, a A K, esquece. A não sei que desde um headshot. Consegues meter um headshot? Dá. Já. Não. Isto tem que ter 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 que ter. Ó, perto é fudido, estás a ver? Mas isso assim é... Numa zona de prédios. Mas quando abre um bocadinho, a K é grandada, mas... Mesmo a 100 metros, a K está quase nada acima do headshot. A M4 está abaixo. A gente precisa abaixo. A UD é abaixo. Dominique, a Uzi, 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 a Uzi. A Uzi, 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 a Uzi. Pá, ontem joguei com a... Quando as SMGs fazem mais... Iá, imagina se... Ai, arco nojo, mano. Vamos para onde? Foda-se, que nojo, mano. O que é? Ai. Foda-se, mudam essa merda de canal de TV. Merda. Que delho. O que é, filhotos? Banda linda do caralho. Não é aquela merda de TV. É o caralho. Está lá os dois patalês ali a terá. Porque eu fiz a beijarem se não vão por caralho. Quem? Patalês do caralho. Estás com inveja? Foda-se, gays, mas... Deixões-te a cá, caralho. Deixa os gays mamarem-se, mano. Mais gays a se não, mano. Exatamente, mano. Exatamente, mano. Olha, vão querer gays do nosso velho. Mas isto também como anda, vou-te dizer. Agora as gays também andam todas viradas. As gays. Caíram dois gays no prédio ao lado. Não caíam ali. Os prédios caíam lá tudo ou se caralho. Não caíam ali. E aí Caralho, essas mulheres metem maluco Tá onde ela, tá onde, tá onde Tá onde? Estão no meu prédio das gajas Já vi nenhum por baixo E eu vim atrás de um que ia descer Deixa um lado Deixa um lado de carne Viste o filho da puta, deu-me um tiro de caçadeira mano a 20 metros mano Como é que é possível mano? É meio uma estupidez isto mano As caçadeiras, foda Já funcionam com o outro Sinceramente Como é que também funcionam Também funcionam As que não funcionam, não Até choram É? Tá bem A Mutante está muito boa como se dá como... De... é... A Mutante está... A Mutante está... Mexe uma vez de 4 é uma merda Não, não Também... também... com isso... Eles a Mutante não mexeram Nem nem a M16 Não tiraram denis Ganda pistolas, foda-se Eu sou um Ganda pistolas Granada, granada Não tens? Não 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 Foda-se Como é que é possível isto meu? Fico Que nois Que raiva mano Ok, já estava aqui Foda-se Que nois Que nois Como é que é possível Peturi Eu estou a ver o teu stream É pá, foda-se Que nois mano Eu sei mano Que nois Está mesmo aí mano Olha ali Ah, caralho Esta a pesar Está para atrás Cavorões Estes Eu não tenho colete Nem capacete Nem nada Está a curar Está a curar Bora, 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 bora Ele está a curar, bora Está ao lado esquerdo E entra logo na casa de banho Eu estou ao lado esquerdo E entra a dar-lhe logo E como é que é possível O lado esquerdo Como é que é possível Ele está lá no alto Eu estou a ouvi-lo aqui neste lado Também Foda-se Nos replays Houve tudo mal Foda-se É uma ganda estúpida É mesmo estúpida Quando estámos a fazer o spectate Houve tudo mal Foda-se Eu fui na conversa dele Não esquece O spectate está com o som todo baralhado Não vale a pena Estarem a dar dicas Eu estou sempre a dizer O spectate não é o que representa a realidade Não E está pior agora Tu até ouves os passos dos outros Estás a ver Estás a ver Imagina estar a ver o spectate E ouvir os passos do mau-mau Por exemplo Misturados E olha as botinhas deles E eu falei Como que era Se achou Ainda falando dos gays Acho que vai jogar um contigo disco Não estou aqui a ver Tranquilo Estou aqui a ver Estou a ver a stream Assim posso estar aqui um house no peturi Sim É a única stream que eu consigo ver Já que não damos numa reg Damos no curcunda Damos no curcunda Até vou dizer aqui Gander Ptune Se quiseres fazer um joguinho Diz Tranquilo Sim Estou aqui a ver Já que eu também faço mais um jogo Estou aqui a escrever até aqui Estou aqui a escrever até aqui Estou aqui a escrever até aqui Estou aqui a ver Estou aqui a ver Foda Ele não está a ouvir Foda Estou a falar Foda Estou a ouvir Estás-me a ouvir Ok Estou a dizer que fazia mais Faço mais um jogo E depois sai E Então A linha vai esboir Claro Foda E é mesmo Diz que a gente despoio E temos vontade Foda Foda Eu puxei contigo A pture Não é todos os dias Foda Ah Foda 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 Está fixe não Está bem feito Mas tens 300 Chegares a ver em todo o streaming Foda 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 Não apareceu, pá. Apareceu, não apareceu aqui. Apareceu lá outros gajos, pá. Olha para isso, olha para isso. Vem para aqui, é um pinho de caralho. É só aqui que eu tenho pinho, meu. Impressionante. Olha aqui, como é aquela merda se chama do jogo? Como é que chama o... Epic? Ah, na Epic? Como é que é na Epic? Eu disse que eu tinha aqui dois... Ah, eu acho que já mandou de pedido. Acho que é LendaPT, ok. A ver, onde é que está? Olha que vejo aqui os pedidos nisto. Deve ser aqui... Não, dois Friends Request. Pending. LendaPT, já está, já aceitei. E eu fui jogar esta merda, pode fazer umas missões para lhe o passe. E está aqui outro que é o Santi Olive. Ai, acho que é esse lado. Ele mandou... Eu já aceitei. E disse a ele assim, pá, eu já... Já o tinha, já mandei convido à tarde. Mas ele não vejo. Não, sabes porquê? Porque o gajo não tem autorização para acertar pessoas na... Amigos, tenho que perguntar. Ah, eu disse... Foi o que disse ao... Ah, o gajo tem 8 anos, me foda-se. Ainda não está na idade. Ah, ele está maluco. Tens aqui uma Skarelli, se quiseres. Um Ed Wallet. Isso de calor, acho que já está aqui o pessoal aqui ao meu lado. Olha, vai-te foder então, vai para o caralho. Vai comer um... Puta de um cagalhão que ficou acima. E com o Solet. Oh, nossa. Já estás a ter as coisas. Está a dar cabo, está a dar cabo. Eu estou a ver aqui a stream. Do malandro. Eu não vou pegar nada. Caralho. Uma mão. Vou ter com eles. Aquelas botas vocês apanharam em que nível? Não sei. Sabes onde é que eles estão, Peturi? Sei lá. Já vou no nível 20 vocês. Olha para isto. Olhem para isto. Viste isto? Compraste a subida? Comprei uns níveis. Hã? O que é que... Comprei uns níveis agora. Para não ficar tão atrasado. Preciso de um Grip. Alguém tem? Tenho. Tenho. O que é que queres? Estou atrás de ti, meu. E tu saltas-me da janela? Não. Anda para cá. Qual é que é? Ser rápido. Um Grip, um Grip, um Grip. Sério? Está bom esse. Já. Matei um. Matei um lá no fundo. Espérito. Espérito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí Ah, eu matei um gajo ali Olha lá Agora isto é só parkour, pá Olha lá foi o peito que eu mandei Onde ou se montaste o gajo aonde? Vai da longe, mano Lá no meio do quintal, lá pela frente Tipo naquela casa vermelha, a 5 Sim, mas onde é que eles estão? Eles estavam mais para a esquerda, no pavilhão O teu ataque está aqui, calma, o teu ataque eu não puxo Sim, silenciador de pistola viram Sim, já vi um lá atrás Já viste? Viste aonde? Não, não, silenciador de pistola Foi o que o coi se perguntou Eu tenho silenciador de pistola, se quiseres Chuc Ouvi um carro cá para trás Eu ia para a 130 Eles não morreram todos, meu Não, não Eu não caí um e depois matei Está em mim Tens já algumas bolas da capa Já se queres isso Quero bolas da capa Ai quero Bolas da capa, eu só tenho 50 Sim Ok, esquece Tenho 215, meu Olha, aquele gajo tem... Eu também tenho, também tenho boas Ok, é para eu trocar a caçadeira aqui por uma capa que aqui está em cima Foda-se, onde é que eles estão, meu Eles devem ter fugido para a esquerda Porque a zona está a ir puxar para a esquerda E eles têm que ir para a esquerda Vamos embora Vamos embora Ok, 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 ok Passem umas bolitas Eu acho que eles estão aqui deste lado Lá direito, achou? Oi? Mas eu vou arrancar, mas é para apanhar carro Ou eu, ou eu, os vossos passos estão bugados Isto daí é tudo bugado Que tu és? Não me ias dar umas balas? Tem poucas Pera vou ali buscar o carro Tem que haver para aqui carro Estás a ver os lags que eu tenho? É só aqui nesta cidade que eu tenho isto É normal isto é uma cidade enorme Hás de tentar jogar Se tem sentido Por que não há carro? Ah nem sempre Estou a ver um bug e talvez dá longe Agora podes andar a curar Eu acho que E é Está ali um carro Não sei se a merda não é bait na outra via Não sei se a merda não é bait na outra via Não sei se é a merda não é bait na outra via Não sei se é a merda não é bait na outra via E é o que é isto a mim? Foda-se Carga aí Dá para todos? Carro? Estou andando para a frente apanha-me ali à frente Caralho é sempre o preto que encontrei Depois do ultimo a chegar Carro 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 Cá tá que estás muito gordo, o carro te balançou todo para o teu lado. Por isso é que eu te deixei conduzir. Não é para me cavar, mas foda-te, olha para aí. Puxava o balho, meu estudo. Não é direito, mas não foi eu. Não é direito, caralho. Vais para onde é que vamos? Lá vamos nós todos morrer quando chegamos assim no meu acampamento. Lá vamos lá. Lá vamos lá. Lá vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá vamos lá. E a venta rápido, maluco. 150. Um gado. Estão um viper para nós, calma. Calma, calma. Está um gajo na barraquinha aqui ao lado. Está um gajo à esquerda. Vem outro carro. Foda-se. 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 Como é que é possível? Três gajos mandou ele lá baixo. Três gajos, mano. Três gajos, mano. Três gajos, mano. Como é que é possível isto, mano? Olha para isto. Olha para isto. Estou com uma vez oito, mano. É uma estupidez a vez oito nesta merda, mano. Isto é uma estupidez, mano. Isto é uma estupidez, mano. Vocês morreram aí todos, mano. Eu não entendo. Eu morri de repente. Nem percebi. Eu estava lá do outro lado também. Os outros que pararam primeiro. Como é que é possível, mano? Foda-se. Está bem, mas não pode ser, mano. Como é que é possível isto, mano? Ah, já está bem. O que é possível isto, mano? Ah, outro ataque. Não pode ser, cara. Se eu for agora. Veja, olhe. Olha-me. E aí. Olha o que é isto, mano. Eu do-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-e-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Ou então é um campeão, o campeão dos campeões. Porque este terceiro... quem é que morreu em terceiro lugar? Fui eu, o último fio que morreu. Foda-se, mata-me a mim com três tiros, vira-se mata não sei quem. E depois vira-se de repente e vai à janela. Já tinha levado um tiro do outro lado. Já, é mesmo assim. Já, é mesmo assim. Ou é um jogador muito bom. Meio muito bom. Pestelinhas, entra aí por mim, filhos. Eu dou-te um lugar assim. O Disco. Já vais tu, de certeza. Disco Night. Boa, boa. Amanhã é o caralho. Disco Night é 100%. Amanhã, amanhã à tarde, depois já estou aí até às 30. E à noite e o caralho. Já tenho o meu tempo muito contadinho, agora vai vir aqui. Já tinha. Nota-se. Já se nota bem. Já tinha, agora tenho mais ainda. Comigo, isto não é só fazê-los. Ora, nem mais. E tu sabes bem disso, não sabes? Sim, sim, sim. Fazer é a parte mais fácil. Exatamente. É só mandarem um convite, companheiros. Já mandei, meu. Já mandei. Boa, Franjen. É tudo pronto? Acham que o Disco Night está compatível com você, né? Já, mais ou menos. Tirava só o síndrome. Isso já é outra onda. Dá, o síndrome. O síndrome para trazer cenas. Dá mais umas merdinhas, mais umas munições ou uma granada. Por acaso, nem sei que eu corto ao meu boneco. Cortou o gajo. A pistola hoje vai para a neve. Andar de ski. Andar de ski. Peturi, mete aí. Dá-lhe. Peturi. Mas pensas que a malta tem a tua vida? Ai, Peturi. Agora é que a tua stream vai ficar interessante. Certo. Tardou, mas chegou. Agora. Cuco. Tá, traca. Mete o jogo. Não entraste em mim. Eu estou no jogo. Demora a ver demais. Não entraste em mim. Um grande abraço. Fica bem, pá. Amanhã juntei. Outra vez de novo. Um abraço. Bom trabalho para ti amanhã. Tchau. Tchau, padeleiro. Ô boi. Agarrou-me os colhões ao animal. Chupa-me o pau todo. Tchau. 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 Não estás aqui. Não? Mas já devia estar. Tu não é querendo entrar? É só esperar um bocadinho. E vais entrar mesmo. Em extremis. Senão temos que sair. Ah, pô. Eu deito o jogo abaixo e já vejo. Não, isso é da ligação. Isso não é do jogo. Isto às vezes quando pronto está minimizado para entrar. Já se foi embora ao paneleiro. Temos que sair, temos que sair. Foda-se. Espera. 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 Ele tenta fazer reconnect. Agora esquece-se aí. Foda-se. Oh. Não? Então. Oh. Porque tu não gostava da linha do avião. Por isso é que foi tão rápido. Já. Ele não gostava da linha do avião. É. Já. Estou. Bem, eu a jogar o Fortnite em épico. Joguei tipo a 180 frames, 200, 180. Em épico. Aquilo não puxa nada pelo computador. Eu não. Puto. Fui. Pá. Aqui eu ia fazer as minções para o puto. Podes dar para ele no passe. Esquece. Os viagens matam-me. Aparecem-me por cima. Partem-me paredes. Sei lá. Constroem-me. Foda-se. É um abuso. Não dá. Esquece. Não dá. Já é um jogo mais tipo Minecraft. Parece Minecraft. Constroes a toda a tua volta e destróis. Esquece. Eles são muito... Estão muito rápidos a construir paredes. Já mesmo. Imaginando a procura deles e de repente o gajo está em cima de ti. Que brasa. Foda-se. Está um calor do caralho. Brasa é a bebida que... Bem. Já bebi 3 litros de água hoje. Então desde que estou a jogar, 3 litros já foram. Se fosse vinho. Não posso. Não posso. Vou beber uma cervejola. Isso é que eu vou fazer. Ai. Vai me saber mesmo bem. Uma Bud White. Uma Bud que tenho aqui. Andei. Andei a abusar na merda dos Summers Bee. Era aos 10 e aos 12. Todos os dias. Foda-se. Os que? Summers Bee ou Summers Bee ou o que é? Summers Bee. Summers Bee. Mas a Summers Bee tem mais açúcar que uma Coca Cola meu. É um abuso. 4,5 de álcool. Qual era todos os dias? 10, 12, 9, 8. Ele precisa de açúcar que ele está muito magrinho. Mas tem que engordar. Parece que anda a passar fome. Vou ver aqui uma Bud. King of the Beers. Isto é mesmo americano. King of the Beers. Ele não tem como que aprovaram assagos. Por acaso é boa. Isto é uma Leap Call. Isto é uma Leap Call. Leap Off, cara. Isto eu acho que é um Jorge ou Paul de lag direto. Mas eu vou para Leap Offer contigo. Então é Jorge ou Paul. Já estou, já estou. É só porque é logo no inicio do voo. Então é Leap Offer ou o Jorge ou o Jorge ou Paul? Ah Jorge ou Paul. Vai que é 6. Aqui o dano já é para o que eu sou. É tão perigoso. Agora... Minha vida é tão gira. Fonix. Já compraste uma Baril? Uma Verde. Baril? Eu? Uma Verde? Por aqui. Agora que vês comprar uma vez. Não, eu tenho uma MK14. Se vês doido ou o quê? O que é que dá aí? Em primeiro lugar. Que até posso naipar ou fazer cajadas. O que é que dá aí? O que é que dá aí? Em primeiro lugar. Que até posso naipar ou fazer cajadas. Espera. Sozinhos. Não, está uma equipa maior. É uma equipa. Olha aí. Tão duas equipas. Uma também vai para trás. O que é que vocês estão? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E agora eu gosto de jogar sozinho Não é isso caralho, estou a falar promessas Já estão todos a fazer os outros Não, não, eles só estão para o norte Norte não Dá relíquio Do outro lado Então, nas suas costas Mais ou mais coisas Em menos coisas Na direcção do laranja mais ou menos Eu vou dizer daqueles que iram Que iram para aqui Na marca verde Enquanto eles conseguem chegar aqui a mim Mais tantinho Ao meu lado Ah Pois Isto é mesmo aqui ao lado Temos que Começar a estar mais próximos Olha, o peitorio não venhas para nós Caso não está para ti Eu vou só fazer aqui um loot muito rápido O problema é que o peitorio já nos vai salvar Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Um bocado miserável Há um bocado Eu estou mais ou menos bem Não tenho uma a capa e o membro 16 Mas ainda falta um red dot Eu tenho uma capa aí E uma mini Acho que eu Então acho que vou trocar A capa para vector É o que vocês dizem Pá, a vector está Coçando sim Mas eu tenho que fazer aqui Lhes dar erro Portanto Vou jogar É isto Hummm É aqui Eu vou experimentar com a vector Eu não vou ficar da N4 Se viriam para um red dot Apanhem-se Faz favor Alguém precisa de carregador estendido? É rápido Ninguém quer de carregador estendido? É rápido Ah, pode ser Arrange-me um red dot Arrange-me um red dot Se faz favor Arrange-me um red dot Arrange-me um red dot Se faz favor É de nível 2 Se alguém quiser Estão tudo com o 2 É que eu preciso Estendido Ah, aqui também E tu, pistolas Ah, é preciso Ok As catas estão muito loucas Os gás fizeram grande trabalho Aqui com as Ya Com as casinhas Ah, eu vou correr para vocês Porque eu preciso Se virem cenas de SMG Eu é de Sniper Eu preciso também de mira Pá, eu tenho aqui Um carregador estendido de Sniper Se ninguém quiser isto Vai já com graças Tenho uma mira de 4 Para alguém Aí eu não consigo apanhar Eu posso ficar com ela Não consigo apanhar, peraí Já não consigo apanhar, peraí Já apanhei Acabei de receber Aqui é o meu mutante Já, eu estou todo mutante É mutante A mutante agora está muito boa Eu estou indo para o outro lado já. Vou atravessar já a rua. Também. Pistolas agora. Já vou já atravessar também porque... Não tem mais espaço aqui na primeira casa. Então olha, faz o lado esquerdo. Pegue um colete 2. Ok. Ui, apanhei a pistola de flare gun. Boa. Eu acho que tu tens uma missão de chamar quem quer uma mira de 4. Está traca. Está aqui uma M4, eu quero. Está aqui uma M4 por quem quiser. Com barros. Eu vou seguir com ela. Olha, está aqui, está aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Boa, boa. Obrigado por deixar aqui uma de 2. Estudido rápido. Estudido rápido. Estudido rápido. Estudido rápido. Estudido ganho já. Está bem. Ok, está bem. Preciso de grips. Preciso de... Não tenho. Está aqui um. Está aqui um na casa de banho em cima. Um... Como é que se chama? Angled. Aqui compensador para AR. Air. Air. Air, compensador da Ar. Air. Air. Não havia... Calma mãe, calma. Estou a jogar mas... Estou aqui nos meus mics também, está bem. Cá, Tickle Stock. Está aqui um X6. E onde estamos grip? Aqui onde eu estou. Não, não, não já. Está atrás que eu não queres? Espera. Eu tenho a mexer ali mesmo, está aqui na cozinha. Já tenho todos os capacete de dois. Sim. Está aqui outro compensador da AR, do prédio do fundo. Já tenho. Quer arranjar qualquer coisa para cá, nem que fosse um Flasheider. E aí? Onde é que vem isso? Já do outro lado do rio. Está aqui outra vez 4. Alguém quer um Cheek Pet? Eu tenho Bullet Loops. Cheek Pet? Não. Neste momento tenho a minha mutante toda quitada. Está aqui dois compensadores da AR neste pet. E duas miras de 4. Eu tenho medo de 6. Só preciso para Sniper mesmo. Vou chamar um carro. Ok. Vais chamar? E aí? E aí? Você também tem? Ah. Eu vou para o outro lado. Uiuiui. Já chamai. Vou para a minha casa. Turi, anda mais para aqui. Vamos apanhar aqui o carro. É mais que vou para agora. Vou usar um carro que vai para o outro lado. Será que você chama o carro de onde? É. Ele vai cair na geração de SE. Aplausos. Vai cair na estrada. Vai cair tipnãs de uma estrada. É ao nosso lado. Tenho uma coisa para ti Disco Tens? Aham Boa, obrigado Olha ai o gajo Onde está? Dá-me aqui Dá-me aqui nestas evas Eu tinha uma missão Por isso Eles vêm aí na estrada De que lado? De que lado? Bombas já foram todas Não? Bombas aí O gajo saiu O que é que esse gajo tem? Dá uma coisa de jeito? Apanha uma cara Estou a apanhar, estou a apanhar É lá de baixo É de lá de trás da ponte Da ponte? Da ponta? Fui eu Ah, do lado de cá Ah, do lado de cá Ah, do lado de cá Vão ter ligaduras Vão ter aqui só um Isto é uma grande da merda Há aqui janelas que não dá para um gajo sair O gajo vem de carro Está lá E o carro? Vocês apanharam o grande? Está aqui, está aqui Está aí, está aí Vocês estão lá do caralho, mano Estás a ver um monte de pistolas? Ele deu a volta aos prédios pela direita Ele deu a volta aos prédios pela direita Vamos embora ou não? Eu e a caçadeiras e uma Tommy gun Bora Eu vi esta casa grande Bora, pá Vi, já vi Isto é longe, isto é longe Ok Temos que estar a olhar na cara Tem que ver que está a zona É só eu Estou aqui, estou aqui Tá Queres caras mandar nada Xiu 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 Nós o tanque Eu estou a ouvir o tanque Vocês estão a andar Eu estou a ouvir o tanque Boa da longe do que? Onde é que é coisa? Eu não estou longe, mano Eu sei que eu boi da longe Nós estamos longe de ti A pena é a Tommy ainda não dar para pôr a cena Foda-se Eles viam Eles viam Viam pôr a Tommy Com mira, mano Se eles metem a Tommy com mira, arrebentam com isto Ah A Tommy é uma arma do caralho Estás a carregar no shift Estás a carregar no shift? Estás Estás lento isto Lento o que é isto? Não há 100 pá Já estou a 100 Já estou a 100 Já 100 105, 103 Só uma ligadura Eu não vou passar no meio da cidade Eu não vou passar no meio da cidade Ou vou? Não, não vás, não vás, não vás Faga nisso Estás à volta E a Skrull Curtindo Pá e a Skrull Vamos estar apanhando Ai, é com o caralho 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 Posso pôr o kit Calma, calma, está aí que o carro a vir para mim Calma E para vocês? Sim Algum de vocês estão a me mirar mais? Como é que está o carro? Está bom, está bom Vamos embora Vai para aqui ligaduras ou não? Tenho o meu Não sobra aqui nada Vamos embora Temos que clasar, mas espera aí Comente de gasolina Posso arrancar? Disco, ataca Tá, eu estou Pode, pode arrancar Vai Está a metade da vida o carro Fudeu-se bem com aquele acidente há um bocado O carro tem vida toda quando começas a chegar Ah não foi o acidente Olha que pedra Também podemos ir a pé, não tarda Ele vai ficar sem gasolina Eu posso chamar a um drop, atenção é Estão a faltar a gasolina Estaciona aí no... Entra só na zona Entra só na zona, entra só na zona que eu chamo de droga E hysteria Ali dentro tá gasolina, ali dentro Vai chamar o drop Não puxemos já, não puxemos já Claro puxemos já Vais puxar, vais puxar pessoal Dai a vir Deixas vir Deixas vir Deixas vir, tens vir Vou ver se arranjas gasolina, vou ver se arranjas gasolina. Puxas sempre sol, então se vai ficando mais esquerda, vai ficando mais... Fica a ver gasolina aqui dentro, mano. Era fixe. Estou cá fora eu. Olha que isto vai para a zona 3, já vai ficar bem. E aí já vai dar uma beca. Cadê o avião, caraças? Então, já viram aí alguma coisa ou ainda não? Não. Veio aí um carro. Ah não, é o avião. É. Olha. Ok. 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 Estes gajos. Ah, tu te foste para aí? Oh, esquece. Espera aí, eu vou sair a pedir. Aqui, aqui pistolas. Não, eu vou ter que o peiture. Ah, tu te foste para aí? Ah. Estão aqui, olha. Eles estão aqui. Estou a ver um. Vou-lhe dar. Eu estou... Era aqui o drop aqui em cima de mim. Não puxa. Puxa tudo. Eu estou com o peito aqui. Tive um M-249. Olha. Vai grande arma, te estás a brincar. Onde é que está o outro? Está aqui? E aqui? M249 não quer. Está aqui o M249. Vou trocar pela capa. M249 é grande arma. E há munições para ele. Os primeiros testes... O que é que tu precisas? A capa? Não. Precisa de vaselina, mano. Temos que vazar, meu. Temos que vazar, meu. Vamos pela direita? Ele está naquela escada ali. Estou-me a cagar, chaval. Estou-me a cagar. Eu tenho que essa farm. Já matámos ali um. Há uns ali a foder. Já matámos ali um. Tem que estar ali em cima. Aqui em cima é onde eu estou a ir. Já. Ih, pá. Estás impressionado. Eu acipo esse lado. Eles vão lutar de casa a casa, meu. De um lado a outro na estrada. Estás a ver? Estás fudido. Estás fudido. Eles vão lutar de casa a casa, de um lado a outro. A Peturia está... está em boa posição. Vamos apanhá-los por cima. Eu não vou foder. Já. Estou em fase 3. Então não é grave. Os outros estão fora da zona, depois têm que puxar para nós. Já. Atenção é com as costas. Também podem tigares ali da direita. Das costas. Vai ser difícil só se verem da esquerda. Ou de frente. Olha. Carro. Olha eles a vir. Olha eles a sair da casa do outro lado. Olha eles lá. Olha eles. Olha eles. Morreu? Boa, boa. O da casa? Não, o da casa está lá ainda. Já está lá. Fato amarelo. Foda-se. Levei das costas. Levei das costas. Estou deitado no chão. Não é, não é, não é. Estou deitado no chão. Levei. Não sei de onde. É os outros mais atrás que estão a puxar. Ih, ninguém tem um smoke para ele. Então mandei. Foda-se. Cuidado, cuidado. Levei outro. Estou deitado no chão. Eu deitei-me logo no chão. É, Carro. A munição cai logo. Recua pistolas. Recua, recua pistolas. Recua pistolas. O sexto é moço. Foda-se. Estes gays apanharam mais grande. Esse é mais. A Carro tem os tios todos nele e ele não vai mais. Deixa, deixa, deixa. Desculpa. Não é? Não é? Aqui em baixo? Quem é coisa smoke? Fui eu, fui eu. Ui, ui, ui ali para a direita. Está depois da montanha ali. Desculpa, preocupa-te porque... está ali, está ali. Cheguei no gajo. Vou atirar aqui mais um pequeno, não vou f*** Uma posição um bocado ingratece, estou certo É, aqui melhor Cuidado aí pessoal Olha, um carro, um carro, um carro a tua direita Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, mas já estou na capa aí Não, estou no montinho atrás dele Estão na capa, andar de cima, andar de cima Já ouvi Já ouvi Saltou? E recuou Saltou e foi virado a... Vamos ter que apertar Vamos ter que apertar Estão viz Está lá ali naquela salona, não é? Vamos ver Vamos ver Cada arma O gajo recuou Não te esqueças daquele outro que estava à distância que agora... O gajo recuou Vamos parar, vamos parar Vamos parar, vamos parar O gajo recuou O gajo recuou O gajo recuou Temos que ir Temos que ir, temos que ir, olha, já vou Aqui umas pedras, uns negativos Cuidado com a tua direita, não está bocado Olha só Na kraja O bruxo Tem um ataque Tem Tem um ataque Tem um ataque Tem um ataque Pelo amor de pau! Pelo amor de pau vocês não se reparam meu! Aí no vosso lado mano, do lado direito mano! Tu não reparas que n'exo! Foda-se! Foda-se, foda-se. Foda-se, não ouviu os homens a disparar! Toma, toma pistolas, toma. Eles estão aqui também, vem cá, irmão. Aí, toma, tem mochão. Tá, tá. Temos que mandar aqui para a frente, mano. Conseguimos ir, conseguimos ir, pistolas. Está aqui este negativo, aqui. Vamos de um para o outro, olha aqui outro atrás. Em cima desse monte está um. Não te esqueças. Já estive. Olha ali, lá em cima. Não o vejo. Vamos. 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 Ali está uma smoke, eu não marquei. Acho que tem um gajo que aqui é, tem um disparo, pistolas, uns sossegadinhos. Só tem que cuidar da pistola. Acostas não é um problema, também aqui à frente. A não ser que é da mesma coisa. Ali um gajo, já ouvi. Olha, aqui a seguir. A torre. A torre tem um caminhão. A torre depois tem um caminhão à frente. A gente vai ver esse caminhão e damos a volta. Está aqui um gajo na casa vermelha, que eu pinguei. Estás aí perto, não estás recado? Está, ele está me acifado. Uma sorte de caralho esses gajos, mano. Agora é que tu vais ver? Acabou de soltar a janela. Vais mal. Até a pistola lá atrás de mim. Basou. Ali à frente. Não desviou. Passou por mim, pelo pavilhão. Está aqui. Um gajo está ali ó. Só cago e voltou. Certo pô. Trâpô, trepô. Certo pô. Só cago devagarinho. Acabamos. Devemos a me submite. Ainda são 13 vivos. Estão está? Estão está. Fede vida. Está vive? Está vivo, o gajo está vivo Estão a fechar? Está a fechar? Como é que é possível? Como é que é possível? Como é que é possível isto? Bons tirinhos, Disco Não foi mal Está no armazém No armazém Espera Ande, ande, ande Boa Rápido, rápido, rápido Está outro, está outro, está outro Calma, eu fiquei fast bait Espera aí Está aí, está aí, está lá Ele está lá Calma, calma Espera, espera, para a esquerda Vai, Disco Vai Boa, caral Boa, grande Disco Disco Night O rei da noite Foda-se, já é o segundo hoje Fonte Há tanto tempo que eu não fazia um Chican Dinder, sobretudo eu a disparar o último Fonte Também com um canhão desses Foda-se Olha isso Ganhei mais 20 Subido de nível Passei para habilidoso Mano, este gajo 3.400 pontos Meu, a Vector está um abuso, esquece Apanhei aquele gajo barrado e não veio logo A Vector esquece Bem, esta arma está poderosa, mas está sem recoil esta arma É cada tiro, não é? Qual hora? A M249 Está sem recoil nenhum, pá Não é, é os primeiros Acho que é 10 ou 15 tiros Quase que não saem do sítio, é só puxares para baixo Eu não sei a quanto sei que eu dei Eu fiquei com 70 E um gajo está tão cuidado a carregar a armacs, não é? 70 são 30 Sim Pô Carreguei-o logo Foda-se altamente E aquele gajo estava ali andado Estão pistolas Estão pistolas Resteirinho ao chão Foi o pre-fire, aquele tem 100 tiros, dá para fazer um pre-fire Sim Os agarres também foi muito tajinho Foda-se Até ficou ali Ele não podia ir para trás, está tudo ou não? Eu nem sabia que aquele era o loop e ele ia lá Ele estava 4, era eu e tu, porque tu notaste É Foda-se, sem senhora, acendo a água Um chicken dinnerzinho Aqui ai Caralho Caralho Pé tu dizes sempre caralho que eu até penso que doe a estas faves Ahahahahahahahahahahahah Eu acho que já vou acabar a verdade, não é? Eu acho que já vou acabar a verdade, não é? E até fica de um maluco Onde é este? Está partiu Doeu Fato Fico desconfiado Ah pá, deixa lá coisinho sossegado Acho que é um, não é que é um nenhum, caralho É diferente de ter um filho? É diferente de ter um filho? É muito diferente. Uma também já está grande, já tem 8 anos e tal. Ela é um bebezinho. Mas é... O que é que me achas sempre por um filho? Um bebezinho, a gente chamar qualquer coisa. A filha lhe sente-se mais proteção, não é? O filho apesar de tudo sim, mas depois... Mas diz que dois, não é? Agora é o segundo. Sim. Mas há mais ligação assim. Os pais pelas mães... Os filhos pelas mães e os... E as filhas pelos pais. Não é para o papo. Não, não é para o papo. Não, não. É... Eu não acho isso. Eu não acho isso. O que é que o pessoal? É o meu é que... Complex Tedip! Tedip, exato. Isso é um estudo científico, mas porque... Mas para diminuir, tem outro nome. Tedip. Pepe o pai. O seu 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 pai. Opa, vem. Uma não boa. Só vejo uma. Uma vazou. Vou ali ficar. Armazém. Eu vou já aqui às primeiras casas. Vai à primeira, que eu vou à segunda, desco. Já vejo a estadálise? Era a apertura. Era, exatamente. Estão a estirar, Fanny. E aí, Petturi? É para ti, Petturi. É para o Petturi. Ah, não sei. Então é uma luta que ainda vai, que ainda decidiu vir. Tens aqui colete, se quiseres. Na janela, na marquise de fora. Olha, Petturi, Petturi, estás quase perto da Alfonia. Ainda mais para baixo, Petturi. Estás perto da Alfonia. Estás protegido, mas estás perto deles. Pescai-se. A gente está longe. Não defendemos. Vou passar a estrada para o outro lado. Não pode ser todos aí. Já fiz. Já. Oi? Não usem. Já fiz. Já fiz. Vamos lá. Não, é um papel a voar, oh caraças. Então, mas eles desapareceram? Não, eles andam devagarinho a ver se lixam. Apanham. Eles andam aí a ver se te fódem. Tentando dizer aos saltos feito maluco atrás deles, os gás vão-te caçar. Aqui é uma Vector. Eu vou de Berry. Eu vou apanhá-la. Aqui é uma Vector. Aqui é uma Vector. Aqui é uma Vector. E eu estou aqui, eles estão aqui, já. Todos nesta casa aqui à minha frente. E tem o meu stock. Estão na casa do Petruri. Qual que está a cor de face? Estão naquela casa do filho, de primeira vez. Já me viu. Já tenho, rapaz. Os gajos estão a cheitar. Os gajos estão a cheitar ou eu não sei, mano. Na azul? Já. O pessoal me viu muito alto, mano. Já passou bem este lado. Já passou para aqui. Um já entrou aqui nesta casa. Não. Sai! Sai! Sai que eu amo uma campanha! Já tá, já tá. Tá em cima. Ali pra sul. Quase não fodeu o capacete, foda-se. Já tá uma por cima. Não sei. Morreu tudo? Já, foi instantâneo este pelo menos. Achaste bem? Este foi instantâneo. Tens quantas skills? Duas. Ok. Duas não, tens de ter uma como é tu e uma é minha. Ah não, já, eu tenho uma. Foi esta, claro. Acho que não está certo. Está, este é o carregador estendido? Tem aqui uma a capa. Não sei. E este é o carregador estendido. Ah, não. Ah, ok. Eu fico. Por que é que tu me botas a estudar? Por que é que tu me botas a estudar? Aqui em cima do telhado da casa caíste a primeira vez. Filha da puta. Olha por aí. Estamos só a cair um 10 GB. E o resto? Preciso de um capacete nível 2. Isso e eu. Olha, estamos jogando a longe. A zona é para a área militar. Eixo? Não. Fazendo um ataque. Sim. O há aqui barquito. Que era o ideal. Ele tem munições de ir mal já. Tínhamos que arranjar já. 9, tenho eu. 90. Quero. 9, tenho algumas. Posso te dar. Alguém quer um flashader para AR? Eu vou para M16. Pode ser. Eu fico. O que eu queria não está aqui, oh caralho. Eu queria mais balas de 5, meu. Eu posso te dar algumas. E levava a mini. Eu dou-te as balas de 5. Já eu vou ter. Cadê nisso? Cadê nisso? Cadê? Já quitou. Cadê nisso? Já quitou. Queres balas de 5, tenho 60 também. Se não quiseres a mini, quero eu. Olha, balas de 5. Está aí a mini, leva a mini. Olha, vem aqui, vem aqui buscar, oh carotorin. Ok, balas de 60. Balas de 5. 150 balas de 5. Então, levaram umas balas de 5. Que eu dei-tei no choc. Dá alta ataca. Não, não, não. Eu não apanhei nada. Tenho eu. Eu tenho aqui 150. Aqui eu apanhei o meu SKPS. Larguei a... Sim, mas... Larguei a... Eu larguei a... Eu larguei aqui. As balas de 5. Para pegar a mini. E levaram-as todas. Está aí, caralho. Está aí aonde? Vai lá, Tataco. Olha ali, bora ali buscar. Eu tenho 150. Eu não preciso delas. Eu larguei a... Eu larguei a... Apanhei o meu SKPS. Mas onde é que elas estão? Agora está ali. Vai ali até com ele. Está. Queres um X3? Não. Já tenho. Eu tenho um X3. Como é que estás? Estou e eu estou contigo. Parque este aqui não deve vir, não é? Já estou aqui ao pé da zona onde costumo cair um carro. Estou aqui no Brasil. Está aqui que é barco. Só vem aqui. Um gajo mete uns boosts e vai de barco. Mol, bora jogar... Está atraca que está aqui na estrada. Onde é que estás? Está aqui. Não é que ir barcos? Não vejo aqui nenhum. Não E não há vargas Estou em ti, meu filhote É que eu não tenho, para além de buços, não tenho mais Não tenho mais Tenho 20 ligaduras Tem que lá, está ali um jeep que vou buscar Está a comer, eu vou rápido, esta merda Eu já estou a caminho de buscar um jeep Eu vou atrás de um bocado afastado Não precisas de ir-me Lá eu apanho onde desço, apanhas buços e isso Já vi tudo? Eu preciso de munições de... ah não, já estou Não Tu ainda não viste estas casas aqui da ponta? Onde é que está? Onde está o meu pinga amarelo? Onde está a casa do peturi, pá Olha, tem um carro Aio Eu estou lá hoje Pituri foi ao drop, não? Foi ao drop, Pituri está aqui à vossa frente, caralho. Quero é que vocês despachem, senão ainda vou é que o caralho. Pois, ainda vamos ter que passar a ponte. Vai, passa a ponte lá que eu conduzo, vai. Tchau, tchau, tchau. Olha, deixa-me pôr vida. Muda, muda outro lugar. Calma, mano. Olha para isso, olha para isso, isto é uma estupidez mano, isto é uma estupidez mano Estúdio sai desse lugar, dá lugar a um dos passos Dá isso a quem sabe mano Não achava o que mano, não viste tu mano, pega o mediclite mano Olha carro, aqui à nossa frente Vem atir no disco foda-a Tinha, dizes bem, nível 2 Tens Já tá, já nasceu Ixi, a foda-se os meus boosts estavam novos Caíram os gás? Não, não, não Ele meteu o carro para trás Falta outro Falta outro Ok, cura-te mano Estou-me a fazer, é o que estou a tentar fazer mano Acho que ele está nessa casa aí à frente Está na parte de fora, está na parte de fora Quem é que me arranja um boost? Eu estou quase a morrer Tu não tens nada? Nada, não Vem aqui Ou tá, tá, que tens tu? Ok, tá, já tenho Para me orientar Onde que ele está? Está lá fora Mas olha, disparou um gás de sniper Está lá fora ele Lá do outro lado Oh Ok, ok A nossa Está lá no monte mano, no outro lado Mas não é para nós ou é? É, foi para nós Vem cá parar Olha, caí, caí meu Vem um de vocês rápido Ei, eu estava para o medikit mano Foda-se Isto é uma estupidez É, foda-se Sinceramente Temos que ir embora mano Já, não estamos aqui a fazer nada O carro está ali O carro está bom, não está? Não é para nós que ele está há de coisa É, é, é É, mas eu vou tentar apanhar ali o carro Vou-nos extraindo o gás É, mas eu vou tentar apanhar ali o carro Vou-nos extraindo o gás Está aqui o carro do outro aqui Em trás Está aqui um carro Está aqui um carro Como é que é que é que é? Está aqui carro Está aqui Tem Deixar o ar Está aqui uma carro Se alguém quiser Eu tenho que me ir embora, eu vou morrer Vão-se embora mano, eu tenho aqui um carro Vem, segue, segue, tu e o coiso Tenho aqui um carro, meu E eles fuderam as rodas Peturi, ainda lá, vamos embora Ainda lá, eu vou morrer Peturi Vai Está quase a morrer Vocês são uns cagões, quase a morrer Não tenho mais nada, meu Deus bem, eu vou ao disto Eu já vou morrer Eu já vou morrer Bora, 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 pistola Bora, bora, pistola Vai, vai Foda-se Já não vou sobreviver a esta internet Alguém tem um boost Nada Um bad kit Bad kit, dai Então, alguém que pare para me dar um Hã? Pare aí para me dar um, senão eu vou morrer Estás todo distante atrás Não estou, mas isto já está a matar muitos Vou deixar Já deixei Ok Mete isso Tem ligaduras, pá Mas eu não tenho ligaduras, meu Eu estou só, pá, eu não tenho mais nada Mete isso Ravtank Bora, 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 bora Toma, 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 toma Não tem mais nada Eu posso? Bora, 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 bora Eu posso dar ligaduras Na próxima paragem Uma hora Vamos lá Quero dar uma máquina Minhas tensões Minhas tensões Minhas tensões Minhas tensões Minha tensão Minhas tensões Ligadura pistolas Não para ai Não para ai Eu vou largar ligaduras aqui pistolas Está aqui Desculpa Vou cair Pode entrar no carro Pode entrar no carro Vá, siga, siga, siga Vai que a gente está quase a chegar Caralho, eles vão aguentar Continua que a zona já está andada Não tem mais nada, nada, nada Não tem mais nada Não tem mais munições Não tem mais nada Como já contrataram caixas E tudo E o peitorio de fones Eu vi lá, não conheces este tipo de merda Caralho, então sabia lá Mas estamos a brincar ou aqui Então, Kazuki Pô, desse para vocês Muita mais munições Está aqui um carro também Isto agora tem cenas novas, eu ainda não vim para Claro que é Cuidado, tem que olhar para onde o carro vai Não pode ir olhar para o mapa Quando a gente está a ir agora tem lá umas casas É imperdoável peitorio Muita mal jogadinho Muita mal jogado Viste o mal jogado daqueles dois Viste a Secarel? Ah, a Secarel que não faz nada Dois grandes noobs, pô Não, não faz nada É mais difícil Não, não, não É das armas mais fracas neste momento Isto é um facto Tchau